da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a discutir a importância de ações que visem ao fortalecimento da educação em direitos humanos no Estado como contribuição a ser apresentada à Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, Sessão Minas Gerais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Para quem eu faço? Faço. Requerimento de comissão 10.212, de 2024, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação um período de informações sobre a existência de estudos, relatórios e ou dados que apresentem a estimativa de quantos residentes no município de São Joaquim de Bicas serão assistidos pelo programa Pé de Meio, uma iniciativa do governo federal que visa democratizar o acesso, reduzir as desigualdades sociais entre os jovens, garantir maior inclusão social, por meio da educação e promover a mobilidade social. Gente, antes de eu fazer a leitura do próximo requerimento, eu quero dar um bom dia especial a todos os convidados e convidadas da audiência, ao pessoal da educação, que veio de longe, o Bar, o Berá, o Barachá, Montes Claros, todo mundo está aqui, além de os convidados virtuais que estão conosco também. Divinópolis, também presente aqui, Varginha, presente também. Quero também agradecer um agradecimento especial ao professor Clayton, que está sempre presente nos dando condições das votações. Nós fomos convocados por um plenário extraordinário de votação de projetos agora, às 10 horas. Então, eu fiz contato ontem com algumas pessoas que participaram da audiência. Nós precisaremos suspender por um tempinho para poder fazer a votação e retomar a audiência. Então, a audiência não vai começar no horário certinho. Peço desculpas a vocês. Nós não temos governabilidade sobre isso. Nós fomos convocados ontem para o plenário hoje, às 10 horas. O plenário, ordinariamente, é às 14. Então, eu peço desculpas a vocês que a gente vai ter que atrasar um pouco a nossa audiência, está bem? Eu lamento, mas são questões que a gente não tem governabilidade. E ainda está na pauta, agora, das 10 horas, um projeto de lei que é horrível, que é o projeto de lei que destrói o Ipseng. Então, a gente tem ali uma responsabilidade de uma luta no plenário. Vou continuar a leitura dos requerimentos requerimentos para a votação. Requerimento também de autoria do deputado Betão, de número 10.213, que seja encaminhado ao ministro de Estado, Ministério da Educação, pedido de informações sobre a existência de estudos, relatórios e outros dados que apresentem a estimativa de quantos jovens residentes do município de São Joaquim de Bicas... Ah, não, agora é para o ministro. Serão assistidos pelo programa Pé de Meio, uma iniciativa do governo federal que visa democratizar o acesso, reduzir a desigualdade social entre os jovens, e garantir maior inclusão social por meio da educação e promover a mobilidade social. Também de autoria do deputado Betão, requerimento 10.214, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação... Não, secretário de Estado de Desenvolvimento Social, agora. E ao secretário de Estado de Educação, pedido de informações sobre as ações planejadas do ponto de vista educacional e assistencial para assegurar maior efetividade do programa Pé de Meio no Estado de Minas Gerais, bem como estudos, relatórios e outros dados que apresentam a estimativa de quantos estudantes residentes em Minas Gerais serão assistidos pela referida iniciativa. Requerimento de comissão deputada Luhana, 10.259, que seja encaminhada ao prefeito de Divinópolis, pedido de informações sobre a possibilidade de elaboração de uma lei para reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta do município que contemple reserva de um percentual adequado de vagas para pessoas negras e pardas nos concursos públicos municipais, critérios claros e transparentes para a comprovação da condição de pessoa negra e parda alinhados com as diretrizes nacionais e melhores práticas adotadas em outros municípios, mecanismos de acompanhamento e avaliação periódica da eficácia de política de cotas, assegurando seu aprimoramento contínuo. Além disso, solicito outros esclarecimentos sobre a viabilidade dessa proposta, incluindo estudos ou dados que a prefeitura possa ter sobre a representação de pessoas negras e pardas no quadro de servidores públicos municipais, informações sobre experiências e resultados de políticas de cotas adotadas em outros municípios que possam servir de referência para a elaboração da lei em Divinópolis e procedimentos e prazos estimados para avaliação e possível implementação dessa política no município. Da deputada Lohan, é o requerimento 10.276, seja encaminhada ao presidente do Comitê de Orçamento e Finanças, pedido de informações, quanto à resposta ao pedido de ampliação das autorizações de afastamento integral com substituição nos termos do decreto 48.176, de 2021, elaborado pela Secretaria de Estado e Educação. De autoria do deputado Celinho do Citrocel, é o requerimento número 10.281, que seja realizada audiência pública para debater os desafios dos estudantes secundaristas de Minas Gerais e comemorar os 80 anos da União Colegial de Minas Gerais. Deputada Lohan, é o requerimento 10.304, que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Educação, Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, pedido de providências para, com urgência, seja efetivada a reconstrução do muro da Escola Estadual Vítor Gonçalves de Souza, localizado na Rua Mármore, de 629, bairro Padre Ostaco, Itaúna, Minas Gerais. Também da deputada Lohan, é o requerimento de número 10.308, que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Educação, pedido de informações nos seguintes termos, qual é a política do governo de Minas em relação à proteção de dados pessoais dos servidores públicos, quais são as medidas adotadas para garantir que esses dados não sejam compartilhados ou vendidos a terceiros, sem o conhecimento dos titulares, como a Lei Geral de Proteção de Dados está sendo aplicada no âmbito do governo do Estado para proteger os servidores públicos, se há alguma regulamentação específica para a proteção de dados dos servidores em Minas Gerais, e se os servidores serão informados sobre o uso de seus dados e terão a opção de recusar o compartilhamento. Os requerimentos estão em votação. às deputadas e o deputado que concorda permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Passa a presidência dos trabalhos da deputada Lohana para votação de requerimentos de minha autoria. Bom dia a todos. Bom dia, presidenta e deputada Beatriz. Bom dia, deputado professor Clayton. Bom dia a todos os nossos convidados. Requerimento de comissão nº 10.378, de autoria, deputada Beatriz, como todos os outros que se seguirão, que requer que seja realizada a visita ao Museu da Escola Professora Ana Maria Casa Santa Peixoto, no município de Belo Horizonte, para conhecer e realizar diagnóstico sobre a situação atual de sua infraestrutura e patrimônio. Requerimento de comissão que requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância do resgate da história e do patrimônio do Museu da Escola Professora Ana Maria Casa Santa Peixoto, a fim de preservar a memória da educação no Estado. Requerimento de comissão nº 10.225, requer que seja formulado voto de congratulações com Edeutrudes Maria Valadares Calça Câmara pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de bióloga que completa 45 anos de regulamentação em setembro de 2024. Requerimento de comissão 10.226, requer que seja formulado voto de congratulações a Diego Guimarães e Florencio Pujone pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo que completa 45 anos de regulamentação em setembro de 2024. Requerimento de comissão 10.227, requer que seja formulado voto de congratulações a Carlos Frederico Loyola pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.228, requer que seja formulado voto de congratulações com Bruce Amir Dacier Lobato de Almeida pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo, que completa 45 anos de regulamentação. Requerimento de comissão 10.229, requer que seja formulado voto de congratulações a Aline Tristão Bernardes pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.230, requer que seja formulado voto de congratulações a Arlete Vieira da Silva pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.231, de autoria deputada Beatriz, requer que seja formulado voto de congratulações a Thales Eleodoro Viana pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.232, requer que seja formulado voto de congratulações a Sávio José Martins Oliveira pelos trabalhos realizados na profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.233, requer que seja formulado voto de congratulações a Ronaldo César Vieira de Almeida pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.234, que requer que seja formulado voto de congratulações a Paulo Emílio Guimarães Filho pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.235, requer que seja formulado voto de congratulações a Silvia Tereza e Mery Ribeiro pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de bióloga. Requerimento de comissão 10.236, requer que seja formulado voto de congratulações à Norma Dulce de Campos Barbosa pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de bióloga. Requerimento de comissão 10.237, requer que seja formulado voto de congratulações a Maria do Carmo Brandão Teixeira pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.238, requer que seja formulado voto de congratulações a Juliana Ordonez Rigo pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.239, requer que seja formulado voto de congratulações a José Alberto Basso Portugal pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.240, requer que seja formulado voto de congratulações a Jefferson Ribeiro da Silva pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.241 requer que seja formulado voto de congratulações a Humberto Coelho de Carvalho pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento 10.242 requer que seja formulado voto de congratulações ao Horácio Capistrano pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.243 requer que seja formulado voto de congratulações a Helena Lúcia Menezes Ferreira pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.244 requer que seja formulado voto de congratulações a Guilherme de Faria Barreto pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.245 requer que seja formulado voto de congratulações a Gisela Hermann pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.246 requer que seja formulado voto de congratulações a Fábio de Castro Patrício pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo. Requerimento de comissão 10.282 requer que seja encaminhada da Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que sejam imediatamente deferidas todas as solicitações de professor de apoio para alunos com deficiência, inclusive alunos com deficiência intelectual ou psicossocial. Requerimento de comissão 10.285 requer que seja formulado voto de congratulações com Alana Maria de Souza, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada, pois oportunizou aos alunos e alunas do ensino fundamental contarem a história da capital mineira por meio de visitas nos espaços da cidade. Requerimento de comissão 10.286 requer que seja formulado voto de congratulações a Beatriz Nicole de Castro Ferreira, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.287 requer que seja formulado voto de congratulações a Bianca Caroline do Santos Silva, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.288, autoria deputada Beatriz, que seja formulado voto de congratulações com Catarina Vitória Soares Carvalho, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.289 requer que seja formulado voto de congratulações com Eduarda Gabriele da Silva, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.290, que requer que seja formulado voto de congratulações com Eric Eduardo Rodrigues Jesus Mendonça, autor do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.291, que requer que seja formulado voto de congratulações com Isabelle de Oliveira Lopes, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.292, que requer que seja formulado voto de congratulações com Jordana da Silva Ribeiro, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada, pois oportunizou os alunos de contarem a história da capital. Requerimento de comissão 10.293, que requer que seja formulado voto de congratulações a Júlia Mariana de Almeida, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.294, que requer que seja formulado voto de congratulações com Mariana e Laila Silva Soares, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.295, que requer que seja formulado voto de congratulações a Marisol Almeida Pertussati, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada, pois oportunizou os alunos e alunas do ensino fundamental a contarem a escola da capital mineira. Requerimento de comissão 10.296, que requer que seja formulado voto de congratulações a Patrick Esteves Garbaza, autor do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.297, que requer que seja formulado voto de congratulações com Pedro Marinho Machado, autor do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.298, que requer que seja formulado voto de congratulações a Sara Nogueira Teixeira, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.299, de autoria, deputada Beatriz, requer que seja formulado voto de congratulações a Sofia Eduarda Vieira Serafim, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão número 10.300, requer que seja formulado voto de congratulações a Iadne Rafaela Rodrigues Ravassini, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.301, que requer que seja formulado voto de congratulações a Isa Paula Miranda Nunes de Andrade, autora do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. Requerimento de comissão 10.302, requer que seja formulado voto de congratulações com Isaac Gabriel Miranda Nunes de Andrade, autor do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência pela relevância da obra publicada. E por fim, requerimento 10.303, que requer que seja formulado voto de congratulações a Fabrício Seixas Barbosa, autor do livro BH é quem? BH é nós. Desvendendo horizontes a alunos da Escola Estadual Divina Providência, pela relevância da obra publicada. Em votação, os requerimentos. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. E eu peço de público que, no dia do bioquímico, a deputada Beatriz parabenize os bioquímicos da Universidade Federal de São João Del Rey e da Universidade Federal de Viçosa, presidente. Parei isso. Parei isso, deputada. Obrigada. A gente faz muita luta, não é, gente? Mas, se a gente não reconhecer também quem faz, o que é importante, se a gente não celebrar, a gente acaba contribuindo, de alguma forma, para a desesperança, ao não celebrar o que as pessoas fazem de importante, no nosso caso, na educação. E agora eu vou passar para a primeira fase, da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal, 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por esta casa, que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Nós vamos suspender os trabalhos, porque nós estamos com o plenário convocado para as 10 horas da manhã, para a votação de vários projetos, e nós retomamos assim que a votação terminar. Então, os trabalhos estão suspensos. Pessoal que está virtualmente comigo, vocês me escutam aqui na audiência, Cleiton, mais um longo tempo de espera. Nós estávamos em processo de votação no plenário da Assembleia Legislativa, vários projetos, e aí, quando tem plenário, que foi convocado depois do agendamento dessa audiência, a nossa obrigação é comparecer. Mas, mais uma vez, eu peço desculpas. É uma audiência pública muito importante, que foi construída com antecedência, e nos organizamos muito para esse dia, mas eu não tenho dúvida de que será uma excelente audiência pública. Eu já agradeço a confiança por fazermos essa audiência aqui na Comissão de Educação. Vamos lembrar que essa audiência tem a finalidade de discutir a importância de ações que visem o fortalecimento da educação em direitos humanos no Estado como contribuição a ser apresentada à Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, na sessão Minas Gerais. Nós vamos compor a nossa mesa dos trabalhos. Nós estamos com vários convidados e convidadas presencialmente, e outros e outras que estão remotamente. Então, convido para fazer parte da nossa mesa o Leônidas Meirelles, que é conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, aqui representando o presidente Robson Sávio. Convido também a Ada Lopes, que é assistente social, representando a Maria Guilmar, que é diretora da Universidade de Direitos Humanos da Pró-Reitoria de Extensão da nossa querida Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vinda também. Conosco virtualmente o Luiz Carlos Sena, diretor do Centro de Direitos Humanos de Betim, assessor da Secretaria Municipal de Educação de Contágio. Bem-vindo. O Luiz Carlos está conosco virtualmente. Mas nós podemos bater palma para ele também. Conosco também virtualmente está o Clodoaldo Cardoso, que é coordenador do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Universidade Estadual Paulista Unesp, coordenador de comunicação da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Bem-vindo. O Clodoaldo está conosco virtualmente também. Conosco, convido para compor a mesa, a Flávia Rabelo, que é gerente do Departamento de Formação e Educação Permanente em Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora. Muito bem-vinda também. Conosco virtualmente está o Alexandre Cadilli, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Melo. Seja bem-vindo. Está conosco virtualmente. Convidar para compor a mesa conosco a Aline Vaz, professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, nossa querida UENG, e vice-coordenadora da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Seja bem-vinda, Aline. Só gente importante nessa audiência. Essa audiência é dos melhores e das melhores. Muito honrada. É porque cada um de nós tem uma trajetória. E aí, quando essas trajetórias se encontram, a Comissão de Educação está gigante hoje. Vocês estão sentindo como ela está gigantando? Então, gratidão. Mas deixe-me continuar compondo a nossa mesa. Mas estou muito honrada mesmo de estarmos todos aqui. Quero convidar agora o José Leandro Ferreira, que é professor da Rede Municipal de Ensino e presidente do Conselho Municipal de Educação de Divinópolis. Bem-vindo também a Divinópolis. Nós estamos aqui com o Juiz de Fora, Divinópolis, Belo Horizonte, São Paulo. Está boa. E agora nós vamos estar com o pessoal de Uberlândia. Conosco, virtualmente, a Neiva Flávia de Oliveira, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Está conosco, virtualmente. Conosco também quero convidar para compor a mesa a Ana Carolina Sálvio, pedagoga do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais e coordenadora estadual da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos em Minas Gerais. Bem-vinda. Não estou dizendo que essa mesa é uma mesa só de gente importante. Convidar para compor a mesa conosco a nossa querida Heloísa Greco, membro do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania. Bem-vinda. Convidar para estar conosco também o Nilmar José da Silva, psicólogo, mestrando em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rey e presidente do coletivo LGBTQIAPN+, Somos Gerais e membro do Comitê Técnico de Saúde Integral LGBTI+, de Minas Gerais. Bem-vindo. Com essa mesa hoje. E conosco virtualmente está a Maria Mazerelo Rodrigues, diretora da Editora Maza. Bem-vinda também. Está conosco virtualmente. Bem, gente, nós também estamos aguardando a chegada do nosso Nilmario Miranda, que hoje é assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade, do Ministério dos Direitos Humanos. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas. Essa audiência, eu quero fazer um cumprimento especial do Luciano, que está aqui conosco. Luciano, que é professor da Faculdade de Educação. Mas, na verdade, Luciano, o seu currículo tem que constar parceiro da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Nós temos aí uma parceria desde 2019 nas pautas da Ciência, Pesquisa, Tecnologia, Inovação e a Educação. Inclusive, resultado do seu trabalho persistente, de outras pessoas, nós conseguimos retomar o Fórum Técnico, um Fórum Técnico que vai elaborar um plano estadual de Ciência, Pesquisa, Tecnologia e Inovação. Teremos seis encontros. E começamos nesta sexta-feira, onde a Universidade Federal dos Vales, do Jequitão e Mucuri, aquela que teve de volta a democracia, que havia sido indicado um interventor para a universidade, fez eleições, reitor eleito, democraticamente impulsado, e vai nos receber na sexta-feira, no dia 23. As inscrições para participar do Fórum Técnico podem ser feitas pelo portal da Assembleia Legislativa de Diamantina, onde seremos acolhidos pela Universidade Federal dos Vales, de Jequitão e Mucuri. Nós iremos para Montes Claros, onde a Universidade, a Unimontes, vai nos receber para a etapa do norte e noroeste de Minas, no Fórum Técnico. Na sequência, a Universidade Federal de Viçosa vai nos receber, onde estaremos, no dia 30, em Viçosa. E, na sequência, na segunda-feira, que deve ser dia 2 de setembro, estaremos em Lavras. E, continuando essa sequência, nós estaremos, no dia 13, em Uberlândia, e fechamos o dia 16, em Ipatinga, fazendo a etapa Vale do Aço e Vale do Rio Doce. E vamos ainda anunciar uma nova data para o Fórum Técnico de Belo Horizonte, que vai abranger Belo Horizonte, região metropolitana e região central do Estado. E, em novembro, 23 a 25 de novembro, é isso mesmo, 23, nós teremos a etapa final. Então, eu peço licença a vocês, porque essa é uma mesa muito importante, com grande audiência, para fazer essa propaganda. Porque construir políticas é uma tarefa necessária e que precisamos, sempre estamos chamando a sociedade para fazê-lo. E essa construção, então, que faremos em um plano estadual de ciência, pesquisa e tecnologia para Minas Gerais. Ciência é muito importante. No último período, nos mostrou isso. Então, nós temos que ter política de Estado para protegê-la e garantir condições e financiamento. Bem, gente, sem mais demoras, já agradeci. Então, essa audiência está sendo transmitida pelos canais da Assembleia Legislativa. Acontece um pouco depois do... Estou sendo generosa depois do horário marcado, porque nós tivemos uma manhã de votações no plenário da Assembleia. E aí, antes de passar já para o nosso primeiro convidado, eu quero só dizer aos servidores públicos que fizemos o processo de obstrução, retirando o quórum e o projeto do Ipseng, que estava na pauta na manhã desta quarta-feira, ele não foi votado. Então, nós seguimos aqui fazendo várias lutas, e uma delas é a defesa dos interesses dos servidores e das suas famílias, protegendo o Ipseng. Nós vamos começar a nossa audiência, que vai trazer contribuições à Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, a partir da discussão de ações, da importância de ações que visem ao fortalecimento da educação em direitos humanos no Estado. Para isso, nós convidamos, para fazer uso da palavra, o nosso primeiro convidado, ele está virtualmente. Não é isso? É isso. Que é o Clodoaldo Cardoso, coordenador do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Universidade Estadual Paulista. Bem-vindo e com a palavra para as suas considerações. Clodoaldo, me escuta? Eu acho que a gente deve estar com algum problema de conexão. A gente volta aqui para... O pessoal está virtualmente há bastante tempo nos aguardando. Então, enquanto a gente resolve essa questão de conexão, vou voltar aqui para a mesa. E já passo na sequência, então, para o Leone das Meirelles, que é conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, aqui representando o presidente do Conselho, Robson. mande-me um abraço a ele, a importância do trabalho que vocês desenvolvem, que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos desenvolve. E te passo a palavra para as suas considerações. Chega, chega sim. Bom dia a todos e todas presentes, e também que nos acompanham online. Quero inicialmente oferecer os meus cordiais cumprimentos aos colegas aqui presentes, e também que nos acompanham de forma remota na pessoa da excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, que faz a presidência desta mesa. E, enquanto representante do presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, passo aos meus informes nesta audiência. O Conselho Estadual de Direitos Humanos tem como um dos seus objetivos trabalhar a educação em direitos humanos, e, por isso, se coloca, senhora deputada, à disposição da Rede Educação em Direitos Humanos para a concretização de parcerias, do mesmo modo que o Conselho apresenta-se aberta às demais entidades que tenham o mesmo escopo, uma vez que é o grande objetivo do Conselho trabalhar essas temáticas em educação em direitos humanos. Também informamos que, com o fito de concretizar o objetivo do Coned, com a ajuda da deputada Beatriz Serqueira, presidente desta sessão, está sendo produzida uma série de vídeos cuja temática é a educação em direitos humanos para ser exibida ainda neste ano. Por meio de uma emenda parlamentar, serão destinados fundos à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, para a produção de todo o material. O Conselho Estadual de Direitos Humanos assume a responsabilidade de atuar como um tutor do conteúdo do material que será produzido. Importante ressaltar, senhora deputada, que a produção deste material será divulgada em escolas, TVs públicas e também em plataformas digitais. Apresentadas estas considerações, o Conselho Estadual de Direitos Humanos se coloca à disposição desta Casa Legislativa para somar esforços para melhoria e fortalecimento da educação em direitos humanos no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela palavra. Agradecemos ao Conselho pela presença e participação. Na sequência, então, nós vamos passar para a nossa sala virtual. Eu quero chamar para contribuir ao debate a professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, Neiva Flávia, que está conosco virtualmente. É um prazer, uma honra, bem-vinda e com a palavra para a sua contribuição. Obrigada. Bom, primeiro, bom dia a todas, todos e todos presentes. Deputada Beatriz, é um prazer, uma honra imensa estar aqui com a senhora. Eu agradeço profundamente esse convite e o empenho do Luciano para que eu estivesse aqui. A quem eu deixo um beijo imenso também. Sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Integro a Cátedra Sérgio Vieiro de Mello, também pela Universidade Federal de Uberlândia. E o meu trabalho há 30 anos nessa instituição é no enfrentamento à violência contra as mulheres. Presido a comissão permanente da universidade que trabalha com a valorização dentro da instituição. Tem um projeto que atende mulheres vítimas de violência doméstica e mulheres vítimas de assédio. E é nessa pauta e com esse olhar que eu gostaria de falar, porque lamentavelmente também pedi um milhão de perdão e desculpas a vocês. Eu não vou poder ficar até o final, mas é no campo da educação de direitos humanos vocacionada para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu gostaria de salientar, iniciando apenas, que lá, não sei se todos vão se recordar, nós estamos em agosto e lilás. Nós tivemos, nem em agosto, a aprovação da Lei Maria da Penha, há 18 anos atrás, fruto de uma condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos. O que eu quero lembrar aqui é que a Corte Interamericana, quando fez as suas recomendações ao Brasil, uma resta sem cumprir. Gente, que é a seguinte, vou ler a recomendação para vocês, ainda não cumprida e para a qual reclamamos isso. incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e os seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares. Essa recomendação existe há mais de 18 anos, foi feita no Brasil na mesma recomendação que gerou a Lei Maria da Penha, ou seja, no caso em que o Brasil foi denunciado à Corte. Então, ainda não cumprimos todas as recomendações de mais de 18 anos atrás, exatamente no item relacionado à educação em direitos humanos, que é a inclusão nos currículos escolares. Nesse mesmo caminho, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2021, no relatório, no último relatório que fez para nós, em 2022, também relata a mesma preocupação. A inexistência no Brasil, dentro dos currículos de conteúdos para enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, veja, nós estamos cumprindo recomendações da Corte Interamericana repetidamente nesse item. E nesse tema ainda, eu gostaria de propor que nós cumpríssemos uma lei federal, a Lei Federal 14.540, nosso presidente Lula, de 3 de abril de 2023, uma das melhores leis nesse tema. Ela é uma lei, gente. Só vou ler para vocês, muito rapidamente, o artigo primeiro, que eu acho que resolve tudo. Institui o programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual no âmbito da administração pública. E aí, ela vai colocar o programa que se direciona a um ensino. Ela institui o programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual no âmbito do ensino. Então, todas, olha, nas duas primeiras etapas da educação básica, o programa restringirá-se a formação continuada dos profissionais. E, obviamente, assim ela vai fazendo sucessivamente. Essa lei, a Lei 14.540, se aplica ao ensino médio, ao ensino básico, na rede fundamental, médio e universitário. E se dirige a todas as instituições de ensino público e privadas. Desde, então, do ano passado, no Brasil, é obrigatório que todas as redes de ensino tenham um programa para o enfrentamento do assédio. Um programa no campo da educação, prevenção e educação. Claro que a lei também vai falar no campo da repressão, em alguns casos, evidente. Mas ela acentua, é um programa de prevenção. Então, eu queria acentuar que no campo da educação aos direitos humanos, nós estamos em uma ação descumprindo a recomendação da Corte Interamericana desde anteriormente a Lei Maria da Penha, quase 20 anos. Estamos descumprindo a recomendação dos últimos anos também da Corte Interamericana e estamos enfrentando a lei federal. estamos cumprindo uma lei federal, porque não temos em Minas Gerais dentro do ensino, aliás, não só em Minas Gerais, estou dizendo porque estamos aqui na Assembleia Legislativa com uma audiência de uma deputada estadual. Mas em todo o país, registre-se, não temos dentro dos currículos escolares o enfrentamento à violência contra as mulheres. Accentuo para vocês o debate do assédio. o assédio é um dos maiores, as mais mazelas que as mulheres enfrentam atualmente para o seu avanço no trabalho, por exemplo, no ensino. Não há como você enfrentar o assédio se você não educar para os direitos humanos. No Brasil, o último relatório do Anuário de Violência Pública revelou o aumento de todas as formas de violência contra as mulheres, desde o feminicídio, violência doméstica, assédio, estupro, importunação sexual, dentre outros. Todas as formas de violência contra a mulher no Brasil aumentam. Desde que o Anuário existe há 11 anos, todo ano aumentou. No total, foi um aumento de mais de 90% de todas as formas de violência. Então, isso demonstra, do ponto de vista fático, a urgência na contemplação das recomendações da Corte Interamericana e no cumprimento da Lei 1440. E é nesse caminho, é nesse sentido que eu gostaria de instar a todos e todas e todos que estão aqui presentes para que nós cumpramos... Veja, é interessante... Opa, perdão. 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 É interessante a gente observar que nós estamos falando de uma recomendação que a Corte Interamericana deu há quase 20 anos para o Brasil e nós nunca cumprimos. Nós estamos falando de recomendações que acontecem repetidamente, aconteceram no relatório, nos relatórios dos últimos anos, 20 e 21 também, da mesma Corte Interamericana e nós continuamos cumprindo. E estou falando que o governo federal brasileiro fez uma lei nos instando a estabelecer, estabelecendo, inclusive, propostas muito bacanas. Esse protocolo é muito interessante de ser feito. eu acho que essa audiência pública poderia criar um grupo para construir o protocolo mineiro para o cumprimento da Lei 14.540 para o enfrentamento ao assédio e os demais crimes contra a dignidade sexual. Então, criar uma comissão para construir esse protocolo que seria aplicado a todo o Estado em todas as escolas. Isso é uma urgência dado que os números revelam, como eu disse há pouco, nos dados do Anuário de Segurança Pública. E é essa a minha demanda que eu trago para essa comissão e com muito mais especial atenção à nobre deputada que eu sei que tem interesse muito próximo, muito querido no tema da educação. Mas, para todos e todas que estão aqui, um grupo seletíssimo, um grupo extremamente envolvido, um grupo extremamente participativo, para que a gente pense, veja, minimamente no cumprimento da lei federal, minimamente em cumprir a lei federal. Então, precisaríamos de um grupo que construísse esse protocolo para Minas Gerais. Me coloco à disposição, de antemão, se precisarem, eu estarei completamente à disposição da equipe, pela Universidade Federal de Belândia, sei que a minha instituição cooperaria nesse sentido e é nisso, agradeço profundamente a oportunidade de fazer esse pedido. O campo das mulheres no enfrentamento ao assédio, em especial no direito administrativo, gente, é o mais danoso de todos. Eu digo isso com quem recebe denúncias cotidianas e não é só de Uberlândia, em todos os campos de ensino. Esse é um campo muito sério, então nós precisamos enfrentar como deve ser enfrentado. Por isso que eu rolo para que a gente pense nessa possibilidade do campo da educação e direitos humanos na criação de uma comissão para a implementação do protocolo previsto pela lei 14.000 federal, 14.540, para implementá-la no Estado de Minas Gerais para as redes de ensino, seja pública, seja privada. Agradeço profundamente o tempo. Eva, nós que agradecemos sua presença e participação. Vou fazer os encaminhamentos ao final, tudo bem? Mas já te adianto que vamos acolher essa proposta. A gente tem criado grupos de trabalho. A gente fez um debate público sobre um outro assunto, criamos um grupo de trabalho que tem dado muito certo e eu acho que, então, um GT poderia construir esse protocolo. Aí nós faremos os encaminhamentos ao final. Na sequência, agora, eu só vou sugerir que a gente alterne a participação remota com a participação presencial aqui conosco. Então, na sequência, agora, eu vou chamar para fazer o uso da palavra Todas as próximas inscrições que vocês me indicaram são remotas. Mas, então, eu vou... Vamos ouvir a Ada, que está aqui conosco, da Universidade, diretora da Universidade de Direitos Humanos, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais? Pode ser? Pode. E aí, depois, na sequência, a gente volta para um convidado, convidada virtual. A gente ouve a Maria Mazzarello Rodrigues. Bom dia a todos e todas e todas que estão presentes. Primeiramente, gostaria de saudar a mesa, todos os integrantes, a deputada Beatriz Serqueira. Hoje, eu estou aqui representando a diretora da Universidade de Direitos Humanos, a professora Maria Guilhomar. E a ideia é trazer um pouco das experiências que nós estamos construindo nesta diretoria da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. no sentido de ações de fortalecimento da educação voltada para os direitos humanos. No momento, o nosso Pró-Reitor de Extensão é o professor Glaucinei Correia e a nossa Pró-Reitora adjunta é a professora Carmen Rosa. E a diretoria Universidade de Direitos Humanos é uma diretoria muito interessante quando a gente pensa na própria concepção e movimento de institucionalização, que foi essa diretoria. Ela é uma diretoria recém-criada, ela foi criada no início de 2021 e ela foi pensada como um espaço de a universidade ter condições de fortalecer a rede interna e externa de ações que a gente trabalha no âmbito dos direitos humanos na universidade. Então, ela foi pensada dentro da Pró-Reitoria de Extensão como um resultado de um processo coletivo ao longo dos anos, a institucionalização e criação da Universidade de Direitos Humanos. Ela representa um produto de um longo trabalho que estava sendo executado na universidade com as redes interdisciplinares que a gente tem na universidade, a rede de direitos humanos, a rede de saúde mental, que são espaços coletivos, espaços que integram representantes tanto da comunidade acadêmica como também da comunidade externa. Então, todo esse movimento ao longo dos anos foi fortalecendo e apontando a necessidade da universidade de criar um espaço institucional que conseguisse institucionalizar essa agenda. Então, dentro da Pró-Reitoria de Extensão foi criada a Universidade dos Direitos Humanos justamente pensando com esse objetivo de contribuir para a promoção e defesa da agenda dos direitos humanos em articulação com distintos órgãos com a comunidade externa, com coletivos e movimentos sociais. Então, ela é um espaço pensado no trabalho coletivo, pensar a agenda dos direitos humanos justamente na articulação de diferentes sujeitos. E a gente tem como objetivo na diretoria prioritários promover culturas e práticas de direitos humanos, que tenham como diretrizes fundamentais justamente o apoio às vítimas de violações de direitos humanos a partir da articulação com os movimentos sociais e órgãos públicos voltados para os direitos humanos, a formação continuada de jovens e estudantes e professores em direitos humanos, a difusão e promoção de valores intrínsecos aos direitos humanos, paz, democracia e cidadania, que a gente sabe que são princípios fundamentais quando a gente pensa no Estado Democrático de Direito, quando a gente pensa no país, no projeto de país que a gente quer construir. E aqui eu trouxe na apresentação um conjunto de iniciativas que a gente executou, principalmente do ano passado para cá, justamente fazendo essa articulação em rede interna e externa. Uma das experiências que nós tivemos, que a gente tem, essa última, foi a quarta edição, é a Escola de Verão Educação e Direitos Humanos, que é um momento muito rico, que acontece geralmente sempre em janeiro, fevereiro, na UFMG, que ela é promovida pela Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, a UGM, que é um grupo, uma cátedra, pensando justamente na articulação de várias universidades na América do Sul, na América Latina, então a gente tem representantes da Argentina, do Chile, de diferentes universidades públicas também do Brasil. E aí é o objetivo de promover o debate sobre os direitos humanos, de fortalecer uma educação para os direitos humanos. É um movimento que a gente recebe na universidade para a promoção dessa discussão diferentes sujeitos, diferentes grupos sociais. É bem legal. Nas últimas edições, eu tive a oportunidade de acompanhar as três últimas edições. A gente tem estudantes de ensino médio que vão para essa imersão de uma semana para a gente discutir diferentes temas, porque a gente sabe que quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de uma agenda que atravessa diferentes temáticas. então é um momento muito rico que a gente vem construindo e a gente aproveita essa oportunidade da escola de verão e também já aconteceu uma edição que foi escola de inverno, de fazer essa interlocução mesmo com diferentes sujeitos que a gente possa ampliar sempre e fortalecer o trabalho em rede. Uma outra experiência que nós temos na Universidade Federal de Minas Gerais é a formação transversal e aqui especificamente a formação transversal em direitos humanos, porque a UFMG tem uma experiência muito interessante na Proreitoria de Graduação, que é pensar a necessidade de trabalharmos a interdisciplinaridade em diferentes cursos, então, em diferentes cursos, os estudantes possuem a oportunidade de se inscreverem nas formações transversais. Aqui a gente tem a formação transversal em direitos humanos, mas a gente também tem a formação transversal em cultura, a gente tem uma formação transversal em agricultura familiar, então são diferentes formações e que os estudantes de diferentes cursos podem escolher um percurso dentro dessas formações. Essa imagem foi uma iniciativa que a gente teve no ano passado e as disciplinas da formação ela é ofertada por professores de diferentes departamentos também, a gente tem departamento, por exemplo, da enfermagem que traz essa questão da saúde com o viés do fortalecimento dos direitos humanos, a gente tem da terapia ocupacional, a gente tem da sociologia, do direito, psicologia. Essa imagem especificamente foi um componente curricular que a professora Cláudia Maiorga, que era a nossa proreitora, ofertou justamente fazendo essa articulação com os movimentos sociais, então a gente teve vários momentos especificamente para a gente discutir sobre a moradia enquanto um direito humano, sobre o direito à cidade, a gente fez discussões sobre marco temporal, direitos reprodutivos. A gente também tem um projeto de extensão bem interessante, justamente pensando a função social da universidade e como a extensão possibilita a gente explorar essa articulação entre universidade e sociedade. A gente tem um projeto que é o DH Convida, que é justamente uma iniciativa da diretoria específica da Universidade dos Direitos Humanos, que é justamente fazer essa articulação, são vídeos curtos de entrevista, mas mais no sentido de divulgar o que está sendo feito, justamente de fortalecer diferentes projetos, as diferentes ações que são executadas no âmbito dos direitos humanos, porque a gente sabe que a divulgação é uma parte importante quando a gente discute o fortalecimento dessas ações, então, divulgar para que mais pessoas conheçam, possam se integrar dessas ações. A gente teve a participação da nossa diretora, Maria Guilmar, na entrega do prêmio Ediva Moreira, que é um diploma de iniciativa do Conselho Estadual dos Direitos Humanos de Minas Gerais, que aconteceu dentro da Universidade Federal. É sempre importante pensar nesse movimento, desses temas, dessas discussões, ocuparem o espaço, o território da universidade, ocuparem esse espaço e que a universidade se faça presente, porque não tem como a gente pensar a universidade deslocada do movimento que está acontecendo fora dos seus muros. E isso nos leva, inclusive, também à participação da Proreitoria de Extensão, mais articulada com a Universidade dos Direitos Humanos, nas manifestações contra a Pele do Aborto, que é um exemplo de como a universidade, a Proreitoria de Extensão, busca fazer essa sintonia do que está acontecendo, o que está sendo pautado publicamente no debate sobre os direitos humanos e como a gente pode estar fazendo essa articulação, sociedade e universidade, como é que a gente pode estar trabalhando esses temas, que estão movimentando a sociedade, a pauta pública, a agenda pública, como é que a gente pode estar movimentando isso internamente. Uma outra experiência recente foi a nossa participação e apoio na primeira Conferência Estadual dos Direitos dos Migrantes Refugiados, Apátridas e Retornados de Minas Gerais, o Comigrar, que também aconteceu nas dependências da universidade. Foi um momento muito rico de pensar esse desafio contemporâneo que a gente tem da migração, da imigração, então foi um momento muito interessante de fortalecimento dessa educação para os direitos humanos. Uma outra parceria também que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos, desde a institucionalização da Universidade dos Direitos Humanos, foi uma articulação com os movimentos sociais, com secretarias, por exemplo, no âmbito das conferências também, a gente realizou em anos anteriores, cedeu o espaço da universidade para a conferência, a pré-conferência municipal de assistência social de Belo Horizonte. Foi um momento muito interessante de receber os usuários da assistência social dentro desse espaço, fazer essa discussão, povoar a universidade de diferentes formas, não só na importante dimensão que é o ensino. Então, a gente tem também esse movimento com os movimentos atingidos por barragem, que a gente faz diferentes ações dentro do espaço da universidade. Recentemente, a gente teve, no começo deste ano, a gente fez uma discussão sobre a política nacional dos atingidos por barragem, que foi uma conquista recente do movimento. A gente também tem uma experiência bem interessante, que é a Semana de Saúde Mental e Inclusão Social da UFMG, que aí faz justamente esse vínculo com o debate da luta antimanicomial. E aí ela acontece, ela está no calendário acadêmico da universidade, então está no nosso calendário escolar acadêmico da universidade. E é interessante porque a gente movimenta os estudantes, os sindicatos da própria universidade. então sempre a gente pensa em oficinas, de cartazes, de fantasias para fazer parte do cortejo antimanicomial, uma experiência bem rica que a gente vem construindo nos últimos anos. Uma outra experiência também que participamos recentemente foi a Rua de Direitos, que foi uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pensando no público, das pessoas em situação de rua, então é um movimento que envolvia diferentes instituições, defensorias, outras instituições de ensino também da cidade, então foi um movimento bem interessante pensar justamente nessa movimentação entre diferentes atores sociais, diferentes instituições, no fortalecimento dos direitos humanos. A gente também constrói na universidade o Novembro Negro, e aí a gente, no último Novembro Negro, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação, pensando na Secretaria da Dimensão das Relações Étnico-Raciais, e foi feito um debate sobre o racismo religioso que compôs o Novembro Negro ou o Novembro Preto da Prefeitura de Belo Horizonte, então é sempre pensando na importância do estabelecimento de vínculos com a universidade e outras instituições no direcionamento desse trabalho. A gente também fez a Jornada de Direitos Humanos, que foi uma parceria com o Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre a Mulher, que inclusive nós tivemos uma mesa sobre a violência no parlamento, dos parlamentares, então foi um momento muito rico também de debates, construções, de pensar os rumos da universidade, como a universidade pode estar fortalecendo diferentes agendas. A gente fez, no final do ano passado, pensando na celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma amostra fotográfica que teve um conselho curador que fez uma seleção e foi exposta no Espaço do Conhecimento, na Praça da Liberdade, então são fotografias muito lindas, representando justamente a diversidade dos direitos humanos. Isso nos coloca... Algumas atividades ainda por executar essas, foram que a gente vem fazendo, algumas delas são periódicas e compõem o calendário acadêmico, como Novembro Negro, Semana de Saúde Mental, a Jornada de Direitos Humanos. Mas a gente também está construindo a formação transversal, então a formação transversal vai comemorar 10 anos da entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade, então a gente vai ter uma discussão com a presença da Rosa Cardoso para fazer essa discussão sobre a descomemoração dos 60 anos da ditadura militar no Brasil. Mas isso é interessante, pensando todas as iniciativas que a gente constrói, fortalece, movimenta interna e externamente, e isso também nos coloca desafio enquanto pró-reitoria de extensão, enquanto diretoria de uma pró-reitoria de extensão da universidade. E aí um dos desafios que está se colocando é pensar um plano de desenvolvimento institucional, pensando na interiorização das ações da UFMG, como esse movimento de articulação que a gente está colocando em prática aqui em Belo Horizonte, como a gente pode expandir para a região metropolitana e para o interior do Estado, fazendo justamente articulação com outras universidades, com municípios. Então, a gente está na construção desse projeto de interiorização, a viabilização do projeto de direitos humanos no ensino básico, no âmbito também desse plano de desenvolvimento institucional, a implementação de um centro de referência e informação em direitos humanos, que a Universidade dos Direitos Humanos está construindo, em parceria com a biblioteca, que vai ser um espaço especializado de circulação de materiais e produção de conhecimento que a universidade produz no âmbito da pós-graduação, no âmbito da sua pesquisa e como isso pode ser um espaço de referência para as pessoas que trabalham com a agenda dos direitos humanos. E também a gente está no apoio de um movimento que está acontecendo nacionalmente agora, com mais intensidade, a implementação da Universidade Indígena, que a gente teve recentemente um encontro que aconteceu na universidade, para pensar essas questões. Então, são muitos desafios, mas é importante a gente se colocar aqui nesse momento hoje, justamente para fortalecer, a gente pensar parcerias, pensar esse diálogo transversal entre esses importantes espaços que são representados aqui hoje. E era um pouco isso que eu queria trazer, agradecer. Muito obrigada. Nós que te agradecemos. Nós agradecemos, e lembrando que as apresentações feitas durante a audiência, elas ficam disponíveis no portal da Assembleia Legislativa para todas as pessoas que quiserem consultar posteriormente. a própria audiência também fica integralmente disponível no portal da Assembleia. Na sequência, eu quero convidar para fazer uso da palavra, agora a gente vai voltar para a nossa sala virtual, a Maria Mazzarello Rodrigues, que é diretora da editora Maza. Bem-vinda. E com a palavra, para as considerações da senhora. O microfone da senhora está fechado. Receberam o meu boa tarde? Agora recebemos. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. eu, infelizmente, não pude ficar aí, esperar, porque a agenda, a agenda editora é pequena, a agenda é meio restrita, então, eu compareci, maior prazer, mas não pude continuar, permanecer, esperar, mas agora tem essa fala. É o seguinte, eu quero agradecer de todo jeito o convite, especialmente ao professor Luciano Mendes, que, na verdade, ele é um parceiro, um amigo da editora, então, ele nos ajudou, contribui muito o trabalho que a gente faz. Eu chamaria Mazzarello Rodrigues, mas todo mundo me conhece como Maza, o Maza é metade do Mazzarello. Eu sou mulher negra e tenho 83 anos, mas eu estou nessa luta, nessa questão editorial, há mais de 60 anos, e com a Maza Edições, há 43 anos. Eu sei que a audiência aí, do modo geral, são pedagogas, as pessoas ligadas à universidade, mas de todo jeito, são comprometidas com educação, com direitos humanos, então, vão entender que a minha fala é um pouco diferenciada, mas a preocupação é a mesma, as questões colocadas também são pertinentes, tem a ver com a fala, as falas que eu ouvi até agora, de quem tem, enfim, que estão aí presentes. Eu quero dizer que, ao resgatar alguma das minhas memórias de infância com os livros, a lembrança mais forte que eu tenho é de não pertencimento, de não me sentir representada nas obras que recebíamos na escola já nos anos 40. Personagens pretas, sejam crianças, jovens e adultos, quando apareciam nas páginas dos livros, quase sempre estavam em situações depreciativas ou humilhantes. Meu inconformido com essas vivências da trajetória escolar, aliado ao desejo de abrir espaço para a intelectualidade negra no mercado editorial brasileiro, elitista como ele só, foi o principal motivador quando, anos depois, decidiram abrir uma editora em 1981, após voltar de uma estrada em Paris e ter contato com outras realidades editoriais. Eu existo de 1981, porque, entre 1981 e 2024, colocações aí de pessoas que trabalham na área, educadores, preocupados com a situação entre na área de direitos humanos, da questão dos negros se passam no Brasil, é impressionante como que, aparentemente, caminhamos muito, mas, na verdade, nem tanto. Segundo dados do IBGE, 55% da população brasileira se declaram preta ou parda no sexto ano de 2022. Por isso, fico surpresa quando me pergunto o motivo de, aos 83 anos, ainda insistir na publicação de autoras e autores negros, de obras que tenham personagens pretos como protagonistas, que contem a nossa história e valorizem a autoestima das nossas crianças e jovens na escola. Os retornos que recebemos de professores que, graças a Deus, que trabalham com os livros da más edições em sala de aula e a emoção dos pais e das crianças que folheiam nossas publicações e estantes de diferentes feiras e, principalmente, se enxergam nas páginas dos nossos livros que publicamos, indicam que estão no caminho certo e que devem continuar o quanto puder e deixar um exemplo, graças a Deus também, estou deixando um exemplo e tem seguidores, felizmente. Mesmo reconhecendo a importância de leis como a 10.639, 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas e da lei 11.645, 2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura indígena e afro-brasileira, precisando destacar que ainda um longo trabalho a ser feito. Na realidade, todos os estados da federação, eu diria que apenas 10% olhem lá, cumprem essas leis e trabalham. Esses temas, esse ensino estão inseridos nos currículos das escolas. Vocês podem verificar, educadores, pessoal de idade, universitárias, podem verificar isso e comprovar esse fato. As políticas públicas relacionadas à aquisição de livros, e ao estímulo da leitura, são fundamentais para o mercado editorial brasileiro, sobretudo de pequenas editoras, como é o caso da Massa Edições. Editais nas instâncias municipais, estaduais e federal, possibilitam que nossas obras cheguem em leitores de férias em espaço do país, permitem que continuem publicando novos ditos e contribuem para a bibliotiversidade. Por quê? Na verdade, sem políticas públicas, essas temáticas, essas temáticas, sejam a questão ético-racial, a questão dos indígenas, e essa questão da escolha, da questão sexual, essa educação, isso aí ainda, ainda, se a gente não tem, não conta com o poder público para divulgar aquilo que a gente publica para nos ajudar para chegar mais longe, também o nosso trabalho fica muito recinto. Então, é extremamente importante, eu agradeço, estou feliz de estar nessa conversa, desse debate que está acontecendo dentro da Assembleia Legislativa, que é uma casa aqui, onde tem, não é a deputada Beatriz, é que tem, na verdade, um poder, tem o poder de nos ajudar, de contribuir, de dar uma contribuição nesse sentido. eu considero cada vez mais fundamental a continuidade de tais conflitos da mochila escolar da Prefeitura de Belo Horizonte, um dos mais hoje em dia do país, além de torcer para que surjam também iniciativas do poder público estadual relacionadas ao livro e à leitura, ainda praticamente nesses tênis que o governo de Minas Gerais que não compra livro, que não tem um projeto que não investe na educação, isso já realmente não é dado e continua até hoje, extremamente ausente na contribuição do governo do Estado nessa questão editorial, na questão da educação. Praticamente ausente e para que o calendário dos editais federais seja regulamentado o mais possível, porque é um atraso, também é um atraso tratamento dos editais, nós, editores, estamos esperando de 2022, o edital de 2022 está atrasado, 23, 24, então é uma peleja. É importante que ao pensarmos em educação e cultura, não deixamos tudo por conta da misericórdia divina, a luta continua. Então é isso, eu agradeço e desculpe assim se eu falei alguma coisa que não agrada, pode não agradar muito, mas essa é a realidade desse Brasil, desse país que nós vivemos hoje. Boa tarde. Nós que te agradecemos muito pela presença, participação, mas uma vez eu peço desculpas, nossa audiência estava agendada para as 9h30 da manhã, mas como fomos convocados para plenário de votação, nossa audiência acabou tendo que iniciar praticamente no horário do almoço, nós estamos passando o horário do almoço juntos sem almoço, mas com excelente e importante debate. Na sequência, então, gente, a gente volta para a nossa mesa aqui no auditório da Assembleia Legislativa, eu passo para as considerações agora da Flávia Rabelo, gerente do Departamento de Formação e Educação Permanente em Direitos Humanos, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, da Prefeitura de Juiz de Fora. bem-vinda e com a palavra para as suas considerações. Deixa eu ver, acho que já é boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar a mesa, cumprimentar os colegas que estão online. Eu venho de Juiz de Fora, como a deputada me apresentou, eu sou gerente de um departamento da Prefeitura, de uma Secretaria Especial de Direitos Humanos, e de um departamento de formação em Educação e Direitos Humanos. Essa secretaria, ao longo de três anos e meio, tem se dedicado na promoção, na defesa dos direitos humanos, com dezenas de eventos direcionados às questões de direitos humanos. Mas eu trago hoje um tema que é muito caro para a nossa secretaria, que é a questão da diversidade religiosa. Nesse sentido, um dos primeiros atos que a prefeita colocou para essa secretaria foi a criação de um comitê de respeito à diversidade religiosa, do qual também eu faço a coordenação desse comitê e já estamos no nosso segundo mandato. mas por que falar de religião no contexto de direitos humanos? Algumas pessoas ainda se espantam ao se falar de religião. Religião não deveria ser algo da vida privada, algo velado, mas sim, falar de religião é importante porque de religião também, falar de religião também estamos falando de várias violações. e aí eu trago que reafirmo, lembro, relembro que a gente vive num país laico, a Constituição de 1988 traz no seu artigo 5º, traz lá no seu artigo 19, no seu artigo 19, fixa a separação entre o Estado e a Igreja de uma forma muito clara, mas ela promulga a sua Constituição sobre a proteção de Deus. Aí eu trago isso entre aspas e grifado. mas a gente sabe, a gente não tem dados ainda do último censo, mas a gente tem dados do censo de 2010, que em 2010 a gente já tinha uma declaração das pessoas que 1% do nosso Brasil já era ateu, 10% não tinha nenhum tipo de religião, mas a gente precisaria de dados atualizados. E a gente traz a questão da religião e da não religião também. Falar de religião a gente não pode esquecer da não religião, pessoas que não professam nenhum tipo de fé, os agnósticos e os ateus. O embasamento que a gente traz para falar da questão da liberdade religiosa ou não religião é a própria declaração do seu artigo 18, Declaração Universal aos Direitos Humanos de 1948, que diz, acho importante ler, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comunidade, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, já que estamos falando de direitos humanos, eu acho importante ler a declaração, está aí colocado para nós. Todos temos direito à religião praticar da forma que quisermos e da não religião também. A Constituição também vem falar no seu inciso sexto, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O Código Brasileiro, Penal Brasileiro, também no seu artigo 208, estabelece como crime escarnear de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar uma cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, assim, a lei está aí para amparar a questão do culto e da fé individual. Uma definição sobre religião, existem vários autores que têm várias definições, mas eu vou trazer uma definição que é mais ampla e mais aceita hoje pelos estudiosos, pela academia. E é bem genérica, para mim não entrar com nenhum problema com nenhum estudioso. A religião é um sistema comum de crenças e práticas relativas a seres humanos, dentro de universos históricos e culturais específicos. Nesse sentido, a gente pode ter um catolicismo num local diferente de um catolicismo de outro lugar, de outro local e de outro país. Então, o local, a cultura, interfere muito nessa religião ou nessa religiosidade, que é diferente da religião. E a espiritualidade, que já é outra coisa. Agora, a gente vive num mundo que é bastante religioso, sabemos disso. Pela religião se ama ou se mata. A religião está envolta a guerras e, às vezes, até a guerras entre países ou até a guerras familiares ou até a guerras individuais, que as pessoas travam até consigo mesma. Mas a religião, nesse sentido da guerra, ela é motivo de um aumento da intolerância. E aí, dentro dessa intolerância, ela já passa a ser um problema até mundial, que a ONU se preocupa com isso. E aí, a gente tem uma declaração do Antônio Guterres, não sei se é assim que pronuncia, que diz, em todo o mundo vemos o aumento do discurso e o ódio religioso, a intolerância, discriminação e até ataques físicos contra pessoas, simplesmente por causa de sua religião ou crença, etnia, gênero ou orientação sexual. Esses atos endiondos são violações de direitos humanos e afrontam aos valores das Nações Unidas. Mas, aqui para frente, eu vou começar a falar também sobre a questão da escola, da educação, e a questão étnico-racial, a questão de gênero, está muito ligada à questão religiosa. Andam bem juntas. E aí, o que significa essa questão religiosa na escola? O que a educação e direitos humanos pode fazer? O que a escola pode fazer nesse sentido? A gente sabe que a diversidade na escola deveria, deveria, estimular a tolerância e o respeito por todas as religiões. Portanto, é fundamental trabalhar esse aspecto no ambiente de ensino, pois é indispensável para a vida em sociedade. A questão é de grande relevância dado o contexto de intolerância religiosa presente com maior intensidade nas escolas públicas, afetando o bem-estar e a aprendizagem dos estudantes. A gente acredita que a questão do bullying está muito relacionada à questão da cor da pele, à questão étnico-racial, à questões de gênero, mas o quarto maior índice de bullying em escola está relacionado a provocações por razões religiosas. Isso é um dado de 2015, de uma pesquisa nacional de saúde escolar, publicada em 2016 pelo IBGE. Um dado antigo, creio eu, hoje, que pode estar até pior. E aí, isso acaba sendo mais um fator de bullying, a questão religiosa. Para quem vive no ambiente escolar, sabe que isso é presente. Os xingamentos religiosos, principalmente em torno dos alunos que são de religiões de matriz africana, é bem forte. Existe, sim, discriminação, existe, sim, violência, principalmente contra vestimentas brancas, guias. Os alunos, normalmente, ou católicos, ou evangélicos, têm preconceito até de sentar perto. Preconceito na hora de fazer um trabalho em conjunto. Eu não sento perto dele porque ele é da religião da Umbanda e a minha mãe falou que não pode por isso, por isso eu não vou falar aqui o que se fala na escola. Mas são frases pesadas, são palavras pesadas. Segundo dados da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, o CCIR, ele vai nos corroborar com o que a gente está falando aqui, que a maioria dos casos de intolerância religiosa registrados no Brasil são, sim, contra praticantes de religiões afro-brasileiras e o Disque 100 do governo federal também diz que são contra essas religiões de matriz africana ou afro-brasileiras. As religiões são Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Ajurema e entre outras, porque a gente sabe que a diversidade é muito grande. O que acontece na escola? A escola também deveria ser laica, confessional, aquela escola que se diz confessional e a matrícula quando é feita é dita para o pai, essa escola é uma escola católica, você está matriculando, seu filho é uma escola católica, então você sabe que está matriculando na escola católica. A escola pública deveria ser laica. Mas a gente sabe que ocorre nessas escolas orações cristãs, ritos cristãos. E aí muitas crianças de religiões de matriz africana às vezes são conduzidos e obrigados a participarem desses momentos cristãos. Como eu já disse, existe muito xingamento verbal, às vezes agressões físicas, socos, pontapés, até casos de apedrejamentos, a gente já ouviu, viu na mídia, e eu chamo a atenção que esses casos nem sempre aparecem na mídia. Existem aí também dados que demonstram um apagamento dos crimes contra religiões de matriz africana que são realmente encobertos e não aparecem. Quando a gente tem um crime contra religiões cristãs, isso aparece com um maior número e um maior destaque nas mídias. Existe também demissão de professores afro, de religiões afro-brasileiras nas escolas, principalmente quando vão trabalhar algum material didático relativo a esse tema. Aproveitando que a gente acabou de ter um contato aqui com a editora, a senhora Maria, existe também um apagamento de livros didáticos que tratam desse tema da diversidade religiosa. Total apagamento. E aí, que medidas a gente pode ter? A educação e os direitos humanos pode conduzir com relação à intolerância ou racismo religioso, que é muito mais grave que a intolerância religiosa. Os dois são crimes, mas o racismo religioso é um crime de maior agravamento. A gente, na educação e direitos humanos, trabalha com educação, sensibilização, mas eu trouxe aqui alguns itens que a gente possa estar desenvolvendo direcionado à questão da religião, da diversidade religiosa. E a diversidade religiosa é o caminho. Eu trago essa palavra diversidade religiosa como o caminho. Desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos que incentive atitudes e comportamentos que respeitem a dignidade e os direitos de todas as pessoas a terem ou não suas crenças e manifestarem de forma saudável, sem medo, de qualquer tipo de retaliação e violência. Então, a gente sabe que, já falei, que a religião está ligada também à questão cultural. Capacitação para uma cidadania ativa, capacitação inclusive de professores. Não é, vou chamar atenção aqui, que ao falar de religião, não podemos levar nossa religião e nossas ideologias religiosas para tratar do assunto. Não tem jeito de eu tratar com crianças de religião, mas levar todo o meu cristianismo impregnado e chamar aquelas crianças para falar do amor de Jesus para uma criança de candomblé, por exemplo, de uma religião de matriz africana do candomblé. Ou uma criança do islã. Então, nesse momento que eu falo de religião para todas as crenças, eu tenho que estar num lugar plural, falando de paz, paz é universal, eu acho que a única linguagem da religião universal é a paz. As outras estão caracterizadas de acordo com a sua religião. Os líderes religiosos, as figuras religiosas, elas cabem a cada tradição religiosa, inclusive, vão mudando. Então, a gente tem que estar totalmente livre para poder falar sobre esse tema. Então, a capacitação é imprescindível, não basta boa vontade. Então, é a capacitação para uma cidadania ativa, nesse sentido. Então, é ir para preparar esses indivíduos para participar ativamente na sociedade, promovendo a justiça social e a igualdade através de uma educação para a diversidade religiosa. E promover, para a gente, para a gente promover a prevenção dessas violações dos direitos humanos contra a questão da diversidade religiosa. Mas eu vou chamar rapidinho a atenção sobre a questão do Danizinha Protetora, que foi um programa vinculado à TV Minas, que tem um cunho, é um desenho animado com um cunho totalmente cristão, que a deputada Beatriz Serqueira denunciou o mistério público, que traz para a gente uma história de uma menina que é totalmente... É difícil falar em poucos minutos, minutos, mas que, apesar da denúncia, está aí ainda no ar. Eu fiz ontem uma pesquisa, continua no ar, às oito horas da manhã, é um cunho cristão e proselitista numa TV pública. Então, está aí para a gente pensar o quão é importante a gente discutir religião. Obrigada. eu agradeço pela sua contribuição no debate, parabenizar a Prefeitura de Juiz de Fora por todo o trabalho. Na sequência, nós vamos agora para a nossa sala remota, onde ouviremos o nosso convidado, Alexandre José Cadile, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente continua em Juiz de Fora. Vamos ouvi-lo, professor, com a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todos e todas. Me escutam bem? Sim, te escutamos bem. Eu não te vejo. Nós estamos com o problema da câmera. Estou com a câmera ativada. Estou me vendo aqui na sala virtual de vocês. Vocês não me veem ainda. O problema é só comigo? Não. Não. De fato, Alexandre, o problema persiste. Me permita fazer uma troca? A gente ouve um outro convidado enquanto resolve esse problema técnico. Porque, para a gente, aqui, o problema persiste. Na sequência, vamos ouvir o Luiz Carlos? O Luiz Carlos Sena, que é diretor do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim e assessor da Secretaria Municipal de Educação de Contagem. Luiz Carlos está conosco? Luiz Carlos, você nos escuta? A gente também está com uma dificuldade com técnica. Vamos resolver. enquanto isso, eu vou convidar o coordenador do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Universidade Estadual Paulista e coordenador de Comunicação da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. Está conosco virtualmente também, Clodoaldo Cardoso. Bem-vindo. Agradeço muito a presença do senhor e com a palavra para as suas considerações. Clodoaldo, nós estamos sem áudio. Abre seu áudio de novo, Clodoaldo, por favor. Seu áudio está fechado. Talvez o senhor tirar o fone, porque o áudio está aberto, mas nós não conseguimos escutá-lo. Talvez o senhor tirar o fone. O fone. Talvez o senhor tirar o fone, nós possamos talvez escutá-lo. Nós não estamos escutando. Vamos tentar novamente. Não, continuamos sem escutar. Eu vou sugerir que a gente passe para um próximo convidado até resolver, me parece que é um problema técnico mesmo. Vamos tentar resolver esses problemas técnicos dos nossos convidados virtuais. Enquanto isso, a gente volta aqui para a participação presencial, vou passar a palavra às considerações da Ana Carolina Corrêa, que é pedagoga do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais e coordenadora estadual da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Com a palavra, Ana Carolina. Boa tarde a todas, todos e todes. É uma satisfação estar aqui hoje nessa casa representando a rede, a rede, a coordenação da Rede Nacional de Educação em Direitos Humanos. Eu cumprimento a mesa, cumprimento a todos os presentes. A gente veio aqui hoje para tratar de um tema que é fundamental, que é a educação em Direitos Humanos. A Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, para quem não conhece, me permitam apresentá-la rapidamente, ela foi criada em abril de 1995 sobre a coordenação da professora e socióloga e militante Margarida Genevois, que tem uma larga trajetória na Comissão de Justiça e Paz do Estado de São Paulo, que junto com um grupo de especialistas, professores e defensores dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, criou a Rede Nacional de Educação em Direitos Humanos. A sua criação, a criação da rede, foi motivada pela luta contra a ditadura militar, instaurada no Brasil a partir de 1º de abril de 1964, que atentou fortemente contra a ordem democrática e constituiu um dos mais longos períodos da história das ditaduras militares na América Latina. Infelizmente, durou 21 anos. Atualmente, a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos está sobre a coordenação geral da professora Aida Monteiro Silva. Ela conta com coordenações em todos os estados brasileiros. Tem hoje 1.098 membros associados e 96 entidades associadas. Ela é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, suprapartidária, suprareligiosa, de articulação e cooperação entre as pessoas, grupos, movimentos sociais, entidades e instituições da sociedade civil que atuam na educação em direitos humanos. Ela tem a finalidade de contribuir com o fortalecimento da democracia no país por meio da promoção da EDH, Educação em Direitos Humanos, na perspectiva de uma formação cidadã, do respeito integral aos direitos humanos, da defesa da justiça social e ambiental, realizando práticas de educação emancipadora, crítica, problematizadora, inclusiva, intercultural e democrática. Bem como na defesa da educação para a construção de uma cidadania intercultural e democrática que integre o direito à memória e à verdade, à igualdade com respeito às diferenças socioculturais, étnicas, religiosas, políticas de gênero, de orientação sexual, esses temas que nós estamos tratando aqui. Em 2019, nós reativamos a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, que agora está em processo de fortalecimento e de institucionalização. Os princípios da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos são a defesa do Estado Democrático de Direito, a dignidade humana como condição de vida, a luta em favor da educação, concebida como um direito humano e fundamentada nos direitos humanos, a não aceitação de qualquer tipo de forma de discriminação em razão de etnia, origem, raça, cor, sexo, religião, orientação sexual, condição física, posição filosófica, ideológica, política ou religiosa, a defesa de um Estado laico, o enfrentamento às desigualdades sociais, a promoção da equidade, o respeito às diferenças socioculturais, étnicas, religiosas, políticas, de gênero e orientação sexual, a defesa da justiça social e ambiental, a interdisciplinaridade como meio de compreensão de um mundo e uma orientação epistemológica, a solidariedade entre as pessoas, grupos sociais, comunidades e nações, e a educação para a construção de uma cidadania intercultural e democrática. E aí, dito isso, eu queria pedir à deputada para a gente passar para uma ordem mais prática, enquanto uma ordem mais prática de diálogo com essa casa, e enquanto coordenação da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos no Estado de Minas Gerais, a gente queria pedir o apoio dessa Assembleia, deputada, no sentido de fortalecer a política de direitos humanos na educação no Estado de Minas Gerais com as seguintes proposições. A criação, reativação e implantação urgente do comitê, conselho, comissão, e aí a nomenclatura e o formato é para a gente pensar, estadual de educação e direitos humanos, com ampla e democrática participação social. Esse comitê ou comissão outrora já existiu, foi desativado por falta de apoio e articulação institucional durante o desmonte que a gente assistiu da Política Nacional de Educação e Direitos Humanos no Brasil e, sobretudo, em Minas Gerais. A gente ainda quer pedir, deputada, a criação de um plano estadual de educação e direitos humanos nos preceitos do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. O Estado de Minas Gerais é um dos poucos estados brasileiros que não tem essa política pública, institucionalizada, escrita, fomentada. Ainda nesse sentido, a gente pensa que é necessário prever no orçamento público a implantação dessa política estadual de educação e direitos humanos, porque a gente sabe que, sem dinheiro, sem capital, a gente não avança. a gente pede a inclusão da educação e direitos humanos como uma estratégia em todos os níveis e modalidades de ensino e aí a gente frisa novamente, garantindo no orçamento a implantação das diretrizes nacionais de educação e direitos humanos no Estado de Minas Gerais, por meio de programas permanentes de formação continuada e produção de materiais didáticos. A gente acha que esse pode ser um dos caminhos. a inclusão no currículo e nas práticas educacionais da educação e direitos humanos de uma forma séria, de uma forma efetiva, e levando esse debate de forma séria e efetiva à memória, à democracia e à educação e direitos humanos, pois a gente compreende que, no tempo presente, a defesa dos direitos humanos e da democracia pressupõe a constituição da memória nacional. e, nessa direção, a gente ressalta a necessidade educativa de tratarmos dos 60 anos do golpe militar, memória em movimento para a defesa da democracia no Brasil. Nesse sentido, a gente também quer fazer a defesa da educação democrática que se encontra ameaçada pelas escolas cívico-militares, que ferem um modelo de educação nacional previsto na Constituição Federal. Isso posto, a Rede Brasileira de Educação Minas Gerais, coordenadas por mim, pela professora Aline e por toda essa equipe de pessoas que estão aqui hoje, agradece essa oportunidade de diálogo, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, em especial, a senhora deputada por abrir esse espaço para promover esse importante encontro. Contamos com o apoio de todo mundo que está aqui hoje, com o apoio das pessoas que nos assistem, com o apoio, sobretudo, daquelas pessoas que estão no chão das escolas públicas fazendo a educação pública acontecer. E a gente quer lembrar Paulo Freire, quando ele fala que educar em direitos humanos é lutar por uma sociedade menos injusta, para, aos poucos, ficar mais justa. uma sociedade que, reinventando-se, sempre com uma nova compreensão do poder, passando por uma nova compreensão da produção, uma sociedade que a gente tenha gosto de viver, de sonhar, de namorar, de amar e de querer bem. Nesse pensamento, educar em direitos humanos também é educar para a liberdade. E esse educar para a liberdade tem que ser abrangente, tem que ser totalizante. e isso tem a ver com o conhecimento crítico do real e com a alegria de viver. A gente conta com o apoio dessa casa para isso. Obrigada, deputada. Nós que agradecemos, da mesma forma, nós faremos esses encaminhamentos ao final, mas eu já antecipo que tenho meu compromisso em todos eles para nós darmos sequência. Eu tenho me esforçado para que as nossas audiências não sejam eventos, como eventos também são muito importantes. Às vezes, tem audiências que são eventos e que finalizam naquele evento mesmo, mas não é o caso do tema que nós estamos abordando. Então, nós temos procurado assumir esse compromisso, na medida em que a gente faz uma audiência e a necessidade de darmos sequência e encaminhamentos a todo o conteúdo que a sociedade traz e apresenta à Casa Legislativa, nesse caso, aqui, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu acho que a gente consegue voltar agora para uma participação virtual. Vamos ver se a gente consegue ouvir o professor Clodoaldo Cardoso, que é coordenador do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Universidade Estadual Paulista. Vamos testar o áudio do senhor. Alô, boa tarde. Agora nós escutamos. Obrigada. Muito boa tarde a todos, a todas. Queria, inicialmente, agradecer o convite da Assembleia Legislativa por meio da Ana Carolina, nossa companheira aqui da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, do qual eu faço parte também. Eu queria colocar apenas algumas ideias rápidas nesses dez minutos sobre o projeto Cultivando os Direitos Humanos na Educação Básica. Falar um pouquinho sobre a educação para as crianças de primeira infância e os adolescentes, que é um trabalho que o Observatório de Educação e Direitos Humanos realiza na cidade de Bauru, o estado de São Paulo. É muito importante saber que o cultivo tem que começar desde a primeira infância. Nós sabemos de uma frase antiga, filho de peixe, peixinho é. Filho de humano, humano não é pronto, é humano em construção. Por isso que nós criamos esse projeto com a palavra cultivar. Cultivar é preparar a terra, preparar corações e mentes para receber sementes dos direitos humanos, que são valores éticos e políticos construídos pela humanidade, principalmente ocidental. O que que nós temos na primeira infância? Como preparar esses corações e mentes? Falar diretamente dos valores? Não. Nós vamos criar um ambiente de percepção do outro nas suas diferenças. Por quê? Porque a educação tradicional educou para olhar para identidade e não para as diferenças. Eu, quando era pequeno, morava numa cidadezinha e achava que todo mundo era branco, católico e gostava de Nossa Senhora de Fátima. eu tinha preconceito de toda a ordem. Hoje, o que nós fazemos é a criança perceber as diferenças. Quantas cores de pele há na classe? Quantos tipos de orelha? Quantos tipos de cabelo? e não olhar a semelhança, mas sim as diferenças. Porque olhar a semelhança seria tem cabeça, tronco e membro da minha turma. Se o ET aparecer aqui, nós saímos correndo, mas o humano é o semelhante. com isso, a gente está preparando para a criança futuramente ter a visão do respeito ao outro em sua diversidade. E não simplesmente amar o semelhante, amar o próximo como a ti mesmo, que eu ouvia na minha casa, que eu ouvia na missa, que eu ouvia na escola. mas quem são os diferentes? O semelhante é aquilo que eu sou, que está perto de mim, que é muito fácil conviver. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nesse ponto das diferenças, ela vai percebendo, ela vai construir na vida dela que a referência da ética é o outro. A referência profunda da ética não está em Deus, não está na punição, não está no prêmio, no castigo, numa outra vida, está na dor e na felicidade do outro. Daí entra a ideia da empatia, da sensibilidade do outro, do coleguinha perceber que o outro sofreu sofreu quando ele brigou ou xingou ou fez bullying. Um outro ponto é os exercícios da igualdade em ações coletivas como construções, refeições, roda de conversas. A criança tem que experimentar a igualdade na prática, numa roda de conversa, saber ouvir, o momento de ouvir, de falar, a ideia da construção coletiva de uma horta. Você está preparando essa criança para viver numa sociedade mais democrática, porém, com igualdade. Portanto, diversidade e igualdade é um binômio que não pode separar como da horta. Por quê? O que está predominando no mundo de hoje, principalmente na educação e na educação até em direitos humanos, é a diversidade sem atrelar à igualdade. Então, nós estaríamos proporcionando uma convivência futura democrática para as crianças. na adolescência nós já temos um passo à frente que é a construção de uma cidadania. Primeiro, o que é cidadania? Quando um grupo de alunos conversam sobre um problema que não é deles, que é da escola, que é do grupo, que é do bairro, que é da cidade, começa a cidadania. Discutir problemas pessoais não é cidadania. Cidadania é você ter a cidade no coração. Cidadão é aquele que tem a cidade no coração, a preocupação de um problema coletivo. Não existe cidadania individual. porque, na visão liberal, ser cidadão é cumprir bem essas obrigações, respeitar as leis, limpar a frente da sua casa, limpar a cidade. Não! Se eu limpo a frente da minha casa, ótimo, mas quem vai discutir o lixão da cidade? essa ideia do coletivo, da cidadania coletiva, começa forte na adolescência, né? Acrescentando que essa cidadania é ativa. O que seria ativa? Ativa é a criança, o adolescente perceber que o mundo, que a sociedade está em constante transformação. essas transformações não são divinas, não são circunstanciais, são decisões humanas, muitas delas, e essa transformação constante é preciso ter uma abertura para mudar, mudar a si mesmo, mudar a participar de transformações. Uma segunda é essa participação coletiva tem que ser crítica. Nós não somos rebanho, nós não somos uma massa amorfa. Como desenvolver na criança, preparar a terra para vir os valores éticos, políticos, mas de forma crítica, e não dogmática, o educador não é pastor, o educador não é padre, o educador não é um ativista político partidário. Isso o Paulo Freire deixou muito claro. Então, quando eu trabalho com adolescente, uma cidadania ativa, participativa, e crítica num diálogo reflexivo, num diálogo crítico, onde você pode ter posições definidas, mas nunca ter posições definitivas. quando um adolescente se prepara para isso, ele está preparando uma cidadania para construir na vida dele um quadro de valores ético-políticos que ele vai decidir que rumo tomar. Eu não tenho um rumo tomar, eu não tenho uma direção única. eu tenho alguns parâmetros que vai passando para o adolescente, o parâmetro da participação coletiva, da felicidade coletiva, individual e coletiva, e que isso é preciso mudanças pessoais e mudanças estruturais. Então, ele vai participar da escola, do Grêmio, ele vai perceber que há mudanças que precisa na escola, que são mudanças pessoais de comportamento, mas tem mudanças de regras na escola, tem mudanças de estruturas na escola. Então, esse é um caminho que a gente vai trabalhar, que a gente trabalha aqui com crianças e adolescentes para preparar um terreno para valores éticos-políticos na sua vida, na sua vida que começa desde a primeira infância e caminha numa construção constante. E a metodologia que nós sabemos de educação de seres humanos, que não é uma metodologia do discurso, mas das vivências e do diálogo e da reflexão coletiva. Muito obrigado. nós que agradecemos a presença e a participação do senhor. Eu comentava aqui que essa audiência virou um grande e importante seminário, pelo conteúdo e por todo o debate que tem sido apresentado. Muito obrigada. Gente, na sequência, a gente volta para uma participação presencial, depois a gente volta para uma nova participação virtual. Eu quero chamar agora a nossa querida Heloísa Greco, membro do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania. Depois a gente volta com o professor Luiz Carlos, com o professor Alexandre, que está virtualmente. Heloísa, bem-vinda, é uma grande honra tê-la aqui com a palavra para as suas considerações. Bom, boa tarde a todas, todos e todos. Boa tarde. Antes sequer de fazer as saudações, que eu faço questão de fazê-las, eu quero fazer um alerta em relação à minha fala aqui. É o seguinte, eu, com a experiência, com a idade, a gente tem duas opções, eu ficar no lacunismo, então, ser muito prolixa. Eu acho que, para essa audiência, eu fiz a segunda opção. Então, vocês vão ter que segurar o tempo comigo aqui um pouco também. Eu te acusso. eu vou seguir a risca o texto que eu preparei, que eu fiz com muito empenho. E é isso. A primeira coisa, então, são os agradecimentos e as saudações, que a gente precisa, tem que fazer, sim. Deixa eu colocar um microfone para mais perto. Não, aqui está bom, eu chego para frente. antes de tudo, eu quero fazer uma forte saudação a essa iniciativa da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, Coordenação Minas Gerais, e da Comissão de Educação, e da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Eu agradeço muito a companheira Aline Schuquer, que me transmitiu o convite de estar nessa mesa. Fiquei muito honrada, uma mesa tão representativa, e uma audiência tão necessária, sobretudo nesses tempos sombrios que a gente tem vivido já há algum tempo. Eu quero agradecer também a Beatriz Serqueira pelo convite, porque sempre me recebe tão bem aqui nessa casa, então, agradeço muito. E eu quero fazer um outro agradecimento de público, e para mim é importante. Eu quero agradecer de público toda a equipe da revista CIA Direitos Humanos e Educação. E eu acompanho desde 2020 essa bela revista da qual Aline é a editora-chefe tem sido um potente instrumento de socialização da educação em direitos humanos. Saudação a todas, todos e todos aqui presentes, nas pessoas, das companheiras que eu citei aqui, todos se sintam saudados aqui nessa mesa, e também quem está ouvindo. e eu, bom, eu acho que eu preciso me apresentar um pouco também, até para deixar claro o meu lugar de fala, precisar um pouco disso. Meu nome é Bisoca, algumas pessoas me chamam de Eloísa, há mais de cinco décadas, desde a luta contra a ditadura, eu participo dessa frente que é tão importante, mas ao mesmo tempo tão especiada e mal compreendida, até criminalizada, que é a luta pelos direitos humanos, primeiro no movimento estudantil, eu entrei para o FMG em 1970, já tem tempo, depois no movimento feminino pela Anistia de Minas Gerais, e em 1977, plena ditadura militar, no Comitê Brasileiro de Anistia de Minas Gerais também, a partir de 1978. Eu fiz minha graduação na saudosa Farfish UFMG da Rua Carangola, onde até em 1970, tempos árduos, também difíceis, sombrios, que na minha geração ainda já não tinha aquela luminosidade que a geração de 68 teve dois anos antes, já estava tudo destroçado, e a nossa função ali foi reconstruir as entidades de base e tocar a luta contra a ditadura. Eu participei, tive a oportunidade de participar da construção da União dos Trabalhadores de Ensino, criada em 1979, no quadro das greves históricas do final da década de 1970 e 71. Nas décadas de 1980 e 90, eu militei no movimento tortura no Camargo de Minas Gerais. Em 2003, eu voltei tardiamente para o UFMG para defender meu doutorado sobre a luta pela anistia ampla, geral e restrita, e meu objetivo naquele momento era dar visibilidade acadêmica à causa que eu abracei, que é a luta contra a ditadura durante e depois dela. A partir de 2003, eu sou membro do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania. O Instituto Helena Greco é autogestionário, autônomo, livre, independente, com relação ao Estado, às governas, às empresas e à institucionalidade. Entidade apartidária, espaço público-comunitário, movimento social, classista e popular. Lutamos pelo direito da história, memória, verdade e justiça, o resgate da luta contra a ditadura e combatemos o terrorismo do Estado e do capital, que é a reatualização dessa luta também. Em outubro de 2012, o Instituto Helena Greco participou da construção da Frente Independente pela Memória, Verdade e Justiça e agora, a partir de outubro de 2023, fazemos parte do Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino. Com muita honra, sou professora de História da Rede Pública e, com alguma tristeza, sou aposentada desde 2010. Sabemos a situação que a Rede Pública de Ensino aqui em Minas Gerais... Aqui em Minas Gerais, alguém já falou aqui que é um dos únicos estados que não tem política pública na questão da educação e direitos humanos, mas é que tudo é pior. A Beatriz Serqueira que o diga e vive isso não só no dia a dia, mas de hora em hora, praticamente. é como militante dos Direitos Humanos, do Instituto Helena Grego de Direitos Humanos e Cidadania, como professora de História, aposentada na escola, mas nativa fora da escola, que participa dessa audiência. Eu não poderia deixar de fazer essa alusão aqui também. Tenho a honra, a felicidade e a responsabilidade de ser filha de Dona Helena Grego. Nós fomos também companheiras de luta. Foi um aprendizado da vida inteira em educação para os direitos humanos. Portanto, bom, antes de entrar agora exatamente no assunto, eu só quero dizer que essa minha exposição, ela foi, o gatilho dela foram dois conceitos do Paulo Freire, que é a questão da leitura do mundo e a desocultação da realidade. O que me inspirou muito também foi um texto de 2004 de Milton Santos que eu lembrei de uma palavra de ordem inscrita nos muros de maio de 68, que era o seguinte, nós, os vencidos, somos invencíveis. Então, a partir disso que eu consegui articular essa exposição que eu vou fazer aqui agora. O tema, educação em direitos humanos, ou como alguém já falou também, mudou a preposição, mas é importante, educação para os direitos humanos, este tema, relevante por si mesmo, cresce em urgência com esse processo de fascistização que está no cercar por todos os lados. Processo que escalou nos quatro anos de governo Bolsonaro. Este se foi. O fascismo ficou e perpassa todas as malhas da sociedade. Há menos de três anos, estávamos sob um governo abertamente entusiasta da ditadura. Tinha ódio mortal aos direitos humanos, à diversidade, ao conhecimento, à verdade, à cultura, à ciência. Seu paradigma eram torturadores sanguinários e milicianos ferozes. Este tinha um vínculo orgânico com a presidência da República, assim como milhares de militares, mais numerosos no governo do genocida do que durante a ditadura. As milícias, essas milícias que fizeram parte orgânica nesse governo, elas são sucedanas dos grupos de extermínio e dos comandos de caça aos comunistas da época da ditadura militar. Não dá para achar que tudo isso, a dona Helena Greco falaria, que toda essa lambança foi apenas um ponto fora da curva. Ao longo de quase cinco décadas de luta pelos direitos humanos, tenho observado avanços institucionais na educação e na construção dos direitos humanos e da cidadania. Alguns desses avanços são milimétricos, outros mais significativos. Todos eles foram produzidos, sem exceção, pela pressão da classe trabalhadora da sociedade organizada. A maioria desses avanços, no entanto, sofre de insuportáveis, insuficiência e ineficácia. Muitos deles têm sido distorcidos, capturados e ou aniquilados pelo sistema. O totalitarismo neoliberal, vamos chamar as coisas pelo próprio nome. Esse é um termo do Chico de Oliveira. Às vezes, esse retrocesso se deve à perda de compatibilidade dos próprios movimentos que engendraram os mencionados avanços. Agora, eu vou fazer uma série de interrogações, aquelas que vão informar o desenvolvimento da minha explanação aqui. Como eu dizia, eu vou entrar agora em várias questões, vários pontos de interrogação. Como exercer uma educação para os direitos humanos nesses tempos de totalitarismo neoliberal? Como garantir a sobrevivência do pensamento crítico e do exercício do dissenso neste cenário? Como educar para a cidadania neste quadro de destruição continuada do espaço público? Seria educação para a diversidade possível nos limites do capital que transforma tudo em commodity? Seria diversidade possível nos limites da cis-heteronormatividade e do fundamentalismo hegemônicos? Como construir uma cultura de tolerância em espaços de absoluta intolerância, nos quais são só admitidos aqueles que são absolutamente iguais entre si e consideram-se feio tudo que não é espelho? Como combater a ausência de pensamento onde vigora o anticomunismo e o fundamentalismo cristão? Bem à moda, nesse caso, do lema Deus, Pátria e Família, trilogia da educação consígna da ditadura salazarista portuguesa que também foi incorporada à ditadura militar. Hoje, levando tudo em conta, eu não posso deixar também de dar uma informação aqui que eu acho importante, inclusive, para quem está nos assistindo. Que hoje mesmo, às 19 horas, em frente ao Centro Cultural SESI-Fieng, haverá manifestação censura nunca mais, em repúdio de desmontagem da exposição que chama Macetando o Apocalipse, censura exigida por um vereador fascista de Belo Horizonte. Essa situação, essa censura, se configura nada menos como um tributo aos 60 anos da ditadura militar. Essa é a terrível efeméride desse ano. Vivemos tempos sombrios de cronificação de uma crise de dimensões estratosféricas e apocalípticas. vamos pegar o nome da exposição, que compreende o fim das grandes coisas, o fim das grandes causas, o fim da luta de classes, o fim das ideologias, o fim da razão, o fim das utopias e mais, o fim do sujeito, o fim da história. A coisa vai mais longe ainda. O totalismo neoliberal decreta a morte em límine da sociedade naquela infame declaração de princípios da Margaret Thatcher, que ela falou o seguinte, não existe essa coisa chamada sociedade a homens e mulheres enquanto indivíduos e famílias, que é o contrário do que o professor Clodaldo acabou de falar para a gente agora. Foi decretada também a morte da educação transformada em commodity. Sua função princípua passa a ser, a função da educação, aí no caso, passa a ser a submissão absoluta ao mercado total. Fabricam-se grifes, paradigmas efêmeros, novidades descartáveis e necessidades imaginárias. São estes os desígnios de ofensivas expúrias do governo fascista de Romeu Zema, Partido Novo, como o projeto Maus Dados, o projeto Somar, a retirada total de direitos conquistados pelos trabalhadores em educação, alguns constitucionais, foram conquistas constitucionais, inclusive, como o piso salarial, o congelamento escoxante dos salários, a precarização e terceirização do trabalho, o sucateamento das redes públicas, a privatização sistêmica do ensino público. A Beatriz é assim, vive isso a cada minuto, acho que nem de meia de hora em hora. A mídia corporativa é a mais eficaz correia de transmissão e a maior garantidora dessa necropolítica. Essa mídia tem sido o locus da memória coletiva e do modo de ser e viver em sociedade. Tem sido o locus até da veredicção, quer dizer, só é a verdade aquilo que é passado na mídia em cores e no horário nobre, porque senão não é a verdade. Bom, aí é forjado, então, o virtamento do senso comum e das relações de convivência. Aí são fabricados acontecimentos e desacontecimentos. O trabalhador está morto, um viva para o colaborador, o consumidor, o empreendedor de si mesmo. A verdade está morta, viva a era da pós-verdade. Assim, o totalitarismo neoliberal forja uma sociedade que esquece a arte de se ter nojo do sórdido. Esse termo é de Walter Benjamin. Como demonstra a naturalização do genocídio do povo palestino pelo nazi-sionismo do Estado de Israel e seus aliados incondicionais, Estados Unidos e União Europeia. O Otanistão, né? Somam-se a eles a inoperância da ONU e a cumplicidade da quase totalidade dos Estados do chamado Ocidente. A partir de 7 de outubro do ano passado, o extermínio quase centenário do povo palestino escalou em potencial. Em 1948, foi... Mas antes disso já acontecia. Desde 1917, pelo menos, já começou o processo e em 1948 foi desencadeada a NACBA, a catástrofe que persiste até hoje. Bom, essa catástrofe, essa NACBA, o extermínio quase centenário do povo palestino escalou de forma exponencial exatamente a partir do 7 de outubro. Pesquisa na revista The Lancet informa que são mais de 180 mil palestinos mortos, cerca de 8% da população, quase dois terços são mulheres, crianças e idosos. Há cerca de 20 mil palestinos e palestinos presos nas masmorras de Israel, pelo simples fato de serem palestinos. pelo menos 250 são crianças. Genocídios são sempre feminicidas e infanticidas. De maior centro de tortura e prisão a céu aberto, a faixa de Gaza passou a ser um imenso campo de extermínio. A negação resoluta desse horror é imperativa para a implementação da educação para os direitos humanos. Denunciar o terrorismo de Estado colonial sionista tem sido criminalizado como aconteceu com o combativo Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino. As companheiras, inclusive, do Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino estavam presentes. Tiveram que sair, mas certamente elas falariam aqui da omissão do governo Lula que ainda não rompeu as relações com o Estado de Israel, que ele mesmo considera genocida. falariam também da cumplicidade do governador fascista Romeu Zema que tem tratado laços com Israel e de uma absurda e teratológica lei municipal de Belo Horizonte que determina a punição do apoio ao povo palestino. Eu devo convocar, convidar todo mundo também para o dia 29 de agosto quando haverá uma grande manifestação na Praça 7 às 17 horas para o lançamento do novo manifesto do Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino reafirmando todas essas denúncias assinadas por dezenas de entidades, movimentos e organizações e ele está aberto ainda para novas assinaturas. O Brasil, por sua vez, tem suas próprias faixas de Gaza. É bastante realista essa palavra de ordem que é cantada em todas as manifestações que a gente participa. Chega de Chacina, Peme na favela, Israel na Palestina. Inclusive as armas não são trocadas aqui para Israel, de Israel para cá. Essa coisa toda. O país tem também seu próprio holocausto. Hospital Colônia de Barbacena, onde foram exterminadas mais de 60 mil pessoas. Eu acho que isso é uma conta que não bate com a realidade. Essas 60 mil pessoas eram consideradas neurodivergentes pelo sistema ou apenas diferentes daquilo que a sociedade hegemônica moldava. E são quase todas elas negras, pobres, periféricas e acho que a maioria de mulheres também. Nenhuma sociedade escapa em colume a 21 anos de ditadura. Ana Carolina falou, uma das maiores do chamado Cone Sul da América Latina. Na verdade, é a segunda. 21 anos, é muita coisa. A primeira é Paraguai, que foi de 1955. de 1974 a 1989. Mas o Brasil está nesse pódio ainda, como medalha de prata, digamos assim. Nenhuma sociedade escapa em colume, eu estava dizendo, a 21 anos de ditadura, a segunda mais longeva da América Latina e há outros 39 anos que nós estamos vivendo de uma transição controlada, pactuada e sem ruptura. Ainda há um pacto de silêncio sobre essas questões aqui no país. Transição que consolidou uma normalização defeituosa, esse tema de Irene Cardoso, que incorporou todo o legado da ditadura militar no que se refere ao terrorismo de Estado. Além disso, o Brasil tem no prontuário mais de 350 anos de escravização do povo negro e mais de 500 anos de opressão dos povos indígenas. Este é o país das chacinas periódicas, essa periodicidade vem se encurtando de forma assustadora. Tem a polícia mais letal do planeta, tem racismo e genocídio institucionais do povo negro e do povo indígena, dos povos indígenas. Está entre os primeiros em concentração dos meios de comunicação, de propriedade da terra, de renda e desigualdade social. O prontuário é robusto. O país tem a terceira maior população carcerária do planeta. São masmorras também, que são quase um milhão de pessoas já. E a terceira maior população carcerária é masculina e feminina. Vou concluir. É um dos primeiros em violência de gênero violência doméstica, estuplos e número de crianças grávidas vítimas dessa violência. A lei antiaborta é das mais retrógradas do mundo. Um congresso branco, rico, cis, racista, antifeminista, misógino, patriarcal, escravocrata e colonialista quer restringi-la ainda mais. Eu preciso concluir que eu já extrapolei muito tempo. Eu não queria passar de ser prolixa, prazer, borragia, mas acabou que aconteceu isso. Eu peço desculpas. E ficou faltando uma boa parte da minha explanação, mas não vai haver oportunidade para tal. Eu só quero concluir tentando procurar mitigar um pouco o caráter, talvez um pouco, o soturno de março de diagnóstico que fiz, mas como eu tinha alertado antes, eu me basei na leitura do mundo de Paulo Freire, onde eu dei essa ocultação da realidade e nesse texto do Milton Santos que fala que a importância das estopias que ficaram para trás é muito grande para o avanço do processo civilizatório. Eu vou só mais um minuto, em um segundo, terminar, mesmo. Eu acabei fazendo com isso uma aproximação de Milton Santos com uma possível perspectiva freiriana de uma educação para os direitos humanos, uma pedagogia que acessa a leitura do mundo e a desocultação da realidade. Chamar as coisas pelo próprio nome no bordão do provérbio chinês é o início da sabedoria, que desencadeia isso. Foi isso que tentei transmitir aqui hoje. Trata-se de reforçar o lado da barricada que procura construir projetos pedagógicos contra hegemônicos para combater a excitação de barbalho vigente. O que é que... nesse país inóspito e nesse planeta inóspito que vivemos, estamos também passando por uma meia-noite da história que ameaça os vivos e os mortos. Os nossos mortos precisam descansar. Quanto a nós, temos um compromisso comum. A busca permanente de um mundo novo onde a ação é irmã do sonho. Ainda falta Benjamin isso. Um mundo novo em que a educação para os direitos humanos possa florescer e os direitos humanos sejam entendidos como a mais resoluta negação de todas as formas de exploração e opressão. Este mundo novo será necessariamente anticapitalista, antifascista, antirracista, anticolonial e terrivelmente feminista. Será um mundo sem prisões e sem manicômios. Eu agradeço mais ou menos, mais uma vez, peço desculpas pelo abuso do tempo e da paciência de vocês. Eu que agradeço, eu que peço desculpas, porque eu fico com essa tarefa inconveniente de apontar o tempo. Eu que peço desculpas. Eu estou... Quem sou eu para fazer isso? Mas, como eu estou coordenando os trabalhos, eu sou obrigada. Eu peço desculpas. O debate está excelente. Nós vamos voltar agora para a nossa mesa virtual. Quero convidar o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexandre José Padilho, para trazer sua contribuição ao debate. Depois a gente volta para a nossa mesa presencial e nós vamos chamar Nilmar José. Mas agora é o Alexandre. Com você a palavra, Alexandre. Olá, boa tarde a todos e todas. O meu áudio está ok agora e vídeo também. É isso? Sim, estamos vendo. Iniciar a minha fala, né? Perfeito. É um prazer estar aqui. Reitero os meus cumprimentos a todos e todas. Cumprimento a mesa em nome da ilustre Beatriz Serqueira pelo convite para que pudéssemos, então, compor esta sessão. Cumprimento também as professoras Aline e Ana Carolina que junto à Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos vem no Estado de Minas Gerais desenvolvendo uma articulação extremamente significativa para que pudéssemos, então, de algum modo nos reunirmos hoje e colocar essa pauta tão significativa a todos nós que é a questão da educação em direitos humanos. Eu propus uma apresentação, eu não sei se quem está nos auxiliando aqui tecnicamente consegue compartilhar, se não puder eu seguiria a minha fala ainda. Ah, sim, está aqui presente, então. Como fui apresentado, eu me chamo Alexandre Cadilho, sou professor aqui da UFJF, onde eu atuo na Faculdade de Educação com a formação de professores e professoras na área de língua portuguesa, na área da licenciatura em letras. Vem desenvolvendo já alguns anos, algumas pesquisas, algumas ações no campo da educação e do letramento em direitos humanos, articulando as questões interseccionais de raça, gênero, sexualidade, para pensarmos um outro projeto de educação que esteja adequado, de algum modo, à Constituição e, em especial, às nossas diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Na minha fala de hoje, na minha tentativa de contribuição junto a essa rede de a qual eu faço parte, eu vou delimitar, talvez, algumas reflexões no campo da migração e do refúgio, tendo em vista os últimos projetos que eu venho me engajando na instituição, em especial com a coordenação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma ação de convênio entre a CNUR, Agência para Refugiados da ONU, e a UFJF, mas também com o intercâmbio com outras instituições mineiras. Inicio, então, a minha reflexão evocando também aqui no slide seguinte, junto com a Eloísa, a memória de Milton Santos, quando ele nos traz algumas reflexões acerca da questão do movimento de globalização, tal como se coloca contemporaneamente. Eu não sei se eu tenho aqui acesso para passar o slide, eu acho que não, mas, ah, muito bem. o Milton Santos nos coloca em um primeiro momento, isso já no início dos anos 2000, uma reflexão para mim muito significativa, que é pensar um fenômeno que envolve uma mistura de povos, raças, gostos, culturas, em todos os continentes. No slide seguinte, pode passar, por favor, eu continuo essa citação, em que, quando ele traz uma reflexão sobre a globalização e essa mistura de filosofias, de modos de vida e assim por diante, isso é indicativo do que ele chama de uma sociodiversidade, historicamente mais significativa que a própria biodiversidade. Esse é o único destaque, talvez, de viés acadêmico que eu gostaria de compartilhar aqui, nesse movimento de um quadro interpretativo, de como que eu venho pensando, coletivamente, na formação de professores, é pensar o contexto da educação numa circunstância sociodiversa. Que nós temos salas e escolas extremamente diversas, isso é fato já há muito tempo, isso não é uma novidade, sobretudo em um país que se forjou através de processos migratórios. Mas, mais do que pensar uma presença de coletivos ou de grupos sociais, o que a gente percebe é esse atravessamento, intercultural, que vem gerando, então, impactos e mudanças, de modo que o modo pelo qual a gente vem sustentando, talvez, um projeto de educação homogeneizante, talvez não se sustente, tal como, se é possível dizer, em algum momento assim se configurou. É a partir dessa reflexão sobre globalização que eu trago pelo menos dois dados que talvez já sejam de um conhecimento público, mas que eu gostaria de reiterar. Um primeiro dado eu apresento no próximo slide, que são dados oriundos de uma plataforma que traz o Observatório de Imigração da Unicamp. Temos diversas portas de entrada para pensar como que vem se dando esse processo migratório no Brasil, em especial em Minas Gerais. mas eu queria talvez só fazer um recorte ou um dado que nos últimos 20 anos são quase 80 mil imigrantes já presentes no Estado de Minas Gerais. Essa presença segundo alguns registros da própria Polícia Federal, existem aqueles casos em que não passam por algum registro ou de pessoas que estão também em trânsito que não pretendem se fixar em Minas Gerais, mas ainda assim já é bastante saliente o fato de cerca de 80 mil pessoas é muito maior do que a população de muitas cidades mineiras, por exemplo. E aí aqui eu coloco o QR Code com acesso para quem tiver interesse a essa plataforma da Unicamp que traz esses dados que eu compartilho aqui. No próximo slide eu trago alguns outros dados que vão também trazer um recorte em relação à faixa etária desse público e sobretudo as profissões às quais esse público se descreve. Entre eles eu queria fazer o destaque então em relação à idade um percentual muito significativo entre 0 e 25 anos e em seguida entre 25 e 40 anos que caracteriza tanto um público que de algum modo ocupa ou cursa a educação básica e um público que também porventura pode cursar o ensino superior. Daqueles quase 80 mil pouco mais de 20 mil se apresenta na ocupação de estudantes ou seja coletivos que de alguma forma estão ocupando os bancos escolares universitários e de algum modo também participando dessa construção coletiva que é a educação brasileira. E aí o meu ponto ele passa a ser de que modo então que essa presença essa participação impacta a educação brasileira e quais são os nossos compromissos diante desse movimento da presença de grupos socialmente vulneráveis principalmente quando nós estamos pensando nos refugiados ocupando os espaços escolares. Esse desejo de colocar em pauta a presença da população migrante e refugiada é uma ação já legitimada tanto no governo estadual quanto no governo em juiz de fora a cidade onde eu moro e trabalho. No próximo slide eu faço um destaque a uma lei que efetivamente foi aprovada por essa casa no final do último ano que institui a política estadual para a população de imigrantes refugiados apátedras e retornados. Esse projeto de lei ele tramitou durante cerca de dois anos se eu não estou enganado foi aprovado então em dezembro um pouco antes disso se eu não me engano no mês de julho de 2023 nós aprovamos também uma política municipal em juiz de fora numa ação conjunta da Secretaria de Direitos Humanos e a Prefeitura de juiz de fora e eu queria fazer um destaque em relação a essa lei quando ela se propõe então algumas ações que eu destaco então no meu próximo slide quando faz uma referência a questão de uma formação de agentes públicos que estejam sensibilizados para a realidade da migração e do refúgio que pensem numa forma de acolhimento qualificado humanizado intercultural multilingue que envolva uma capacitação de servidores nas áreas que envolvam esse atendimento à população migrante e eu faço um destaque aqui a capacitação de servidores e a sensibilização da comunidade escolar no âmbito das redes estadual e municipal de ensino para esse atendimento de crianças adolescentes jovens e adultos migrantes refugiados apátedras e retornados de acordo com as suas identidades étnico-culturais e linguísticos essa lei como eu faço destaque foi aprovada por essa casa é uma ação que de alguma forma a gente pretende que tenha efeitos e nesse movimento é que eu entendo que tanto a rede brasileira de educação e direitos humanos quanto as instituições aqui envolvidas se colocam disponíveis nesse movimento ao mesmo tempo que fazem esse movimento de pedido a essa casa que de alguma forma colabore com essas ações no próximo slide eu me proponho uma síntese do que eu entendo nesse recorte que se configura como desafios a gente tem um primeiro desafio ainda muito latente da educação da população migrante sobretudo no acesso à língua portuguesa reconhecemos um esforço fundamental das universidades e das escolas e das secretarias de educação nesse movimento ainda que muitas ações aconteçam às vezes de forma voluntária precarizada com ausência de material com falta de preparo dos professores para atender esse público e portanto essa é uma das pautas que colocamos junto a rede de educação em direitos humanos entendendo que o acesso ao aprendizado da língua é também uma questão que se configura como um direito humano um segundo ponto se configura naquilo que nós estamos chamando aqui de uma educação do entorno entendendo que não basta somente educar a população refugiada ou migrante para o acesso à língua portuguesa mas respeitando aquilo que é colocado na lei estadual acerca de uma perspectiva intercultural é importante também que a gente pleiteie esse acesso a diferentes línguas que eu vou chamar aqui de línguas adicionais entre elas o espanhol levando em conta que hoje boa parte da população refugiada que chega a Minas Gerais vem da Venezuela por exemplo então o aprendizado do espanhol por exemplo se coloca como um dispositivo não somente de diálogo com os nossos países vizinhos da América Latina mas sobretudo como dispositivo de acolhimento para uma construção intercultural e de algum modo tendo como efeito a construção de uma política de educação multilingue plurilingue também como é previsto pelas diretrizes de educação ainda que estejamos numa disputa muito equivocada de colocar em pauta exclusivamente a língua inglesa como se a língua inglesa ela pudesse então de algum modo possibilitar esse acesso a uma interculturalidade ou um diálogo envolvendo outras culturas um terceiro e penúltimo aspecto que aqui colocamos no campo da educação também em direitos humanos é um trabalho que é voltado para a interculturalidade o combate à xenofobia e ao racismo eu fiz aqui uma menção do quanto que nós entendemos que a cultura brasileira ela se constitui ela se forja inclusive a partir de fluxos migratórios mas é claro que nessa mobilidade ou nesses fluxos há migrações que parecem que são de algum modo privilegiadas sobretudo quando envolvem populações europeias brancas e assim por diante e outros movimentos que não são considerados de tal modo e aí a gente fala sobretudo de países da América Latina de países africanos quando a gente aponta para o sul global levando em conta também uma racialização em relação a essa população então nós não fechamos os olhos para pensar que nesse processo de interculturalidade é fundamental nós pensarmos também nos agentes públicos e de que modo essa educação em direitos humanos ela pode contribuir para que se multiplique um trabalho intercultural de combate à xenofobia e ao racismo e por fim levando em conta que temos uma pauta muito específica envolvendo ainda a educação em direitos humanos e não somente os direitos humanos de modo tão ampliado também entendemos que se coloca como urgente uma formação continuada de professores da rede pública da educação básica ao ensino superior temos notícias de muitas ações essas ações ainda acontecem de uma forma isolada eu faço destaque a algumas ações que já fizemos aqui em Juiz de Fora numa ação conjunta entre a Secretaria de Educação a Secretaria de Direitos Humanos e a UFJF num projeto financiado pela FAPMIG que durante os últimos três anos vem anualmente ofertando um espaço ainda que de uma forma bastante artesanal e com uma série de de um modo que ainda não tem o acesso tão ampliado como seria significativo ocorrer em algum momento eu tenho notícias que em Belo Horizonte esse movimento também acontece em conjunto com a UFMG no trabalho também com a prefeitura mas eu não tenho ainda muitas notícias envolvendo ações que levem em conta sobretudo da rede estadual de educação de que modo que esse trabalho ele pode acontecer para uma formação continuada de professores que levem em conta então esse trabalho intercultural e que levem em conta também essa possibilidade de ampliação de outros letramentos tanto a população migrante quanto aos estudantes brasileiros como então um dispositivo de interculturalidade esses são então em síntese alguns dos tópicos que eu venho discutindo aqui em Juiz de Fora junto à instituição junto à rede junto à prefeitura e que a qual também me honra agora estar nesse momento colocando aqui em discussão com o estado de Minas Gerais tentei ser o mais objetivo possível por conta do horário no próximo slide eu coloco somente o meu contato e ah não desculpa só um último item eu faço aqui também a divulgação de que algumas das ações que nós estamos desempenhando coletivamente nós estamos então divulgando junto à Cátedra Sérgio Vieira de Mello onde a gente então catalisa essas ações de ensino pesquisa e extensão que de algum modo envolva a temática da migração e do refúgio ali a gente apresenta alguns dados em relação a curso de formação de professores a cursos voltados à comunidade que acontecem ainda através de projetos de extensão e de ensino e de pesquisa também com professores da instituição a qual nos colocamos aqui disponíveis a colaboração mas também pedimos ajuda para que essas ações elas possam continuar a acontecer da melhor forma possível atingindo um público mais ampliado com isso então eu finalizo a minha fala deixo meu contato agradeço a atenção de todos e todas e desejo que a gente possa colher frutos muito significativos dessa sessão tão importante uma boa tarde a todos nós que agradecemos sua presença e participação professor antes de chamar o próximo convidado a presidência prorroga os trabalhos desta audiência nós vamos ouvir agora o psicólogo mestrando em psicologia pela universidade federal de São João del Rey e presidente do coletivo LGBTQIA PN+, somos gerais e membro do comitê técnico de saúde integral LGBTI+, de Minas Gerais Nilmar José da Silva bem-vindo e com a palavra para as suas considerações obrigado boa tarde a todos todas e todes eu cumprimento e agradeço pelo convite cumprimento a rede brasileira de educação e direitos humanos a comissão de educação aqui da Assembleia e a deputada Beatriz Serqueira pelo espaço eu gostaria de ressaltar inicialmente lembrando um pouco da fala do professor da Unesp que disse agora há pouco sobre essa educação desde uma infância de que como criança no interior de Minas Gerais como adolescente eu jamais imaginei que um homem gay assumido estaria numa cadeira aqui falando sobre direitos humanos então acho que é marcante nesse sentido de pensar a ocupação desses espaços como um direito da população LGBTQAPN+, já que a gente está falando em direitos humanos bom eu falo a partir da posição de pesquisador na Universidade Federal de São João Del Rey eu curso mestrado de psicologia e lá também nós temos um núcleo que se chama NEGA que é o Núcleo de Estudos em Gênero Raça e Direitos Humanos coordenado pela minha orientadora Isabela Saraiva então é um núcleo muito importante de discussão de matemática que nem essa que nós estamos aqui hoje debatendo eu vou tentar trazer a minha fala construída sobre três pontos apresentar um pouco dos problemas apresentar um pouco do que está em curso enquanto proposta de solução e apresentar também o que seria talvez uma sugestão enquanto pesquisador enquanto militante para a gente poder pensar aqui nesta casa e com o público o que seria uma construção de direitos humanos em continuidade para a nossa população LGBTQAPN+. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer são alguns dados que eu acho que são essenciais só em 2019 que nós tivemos uma primeira pesquisa pelo IBGE coletando dados sobre orientação sexual então a gente teve um levantamento no qual foi considerado que 1,8% da população adulta no Brasil se declarou homossexual ou bissexual então a gente sabe que é claro que essa pesquisa não abarca não consegue chegar a toda a população e trazer um número real até porque o instituto não levou em consideração dados que são importantes sobre aspectos de identidade de gênero por exemplo como categorias de pessoas trans e não binárias então a gente já começa por aí pensar direitos humanos mas a partir de qual mapeamento um direito que nos é negado de certa forma é esse mapeamento e ele é extremamente importante para a gente poder pensar a política pública e pensar direitos humanos para essa população então a gente tem algumas iniciativas que vão acontecendo especialmente a parte de ONGs e de universidades para poder tentar solucionar um pouco mais essa defasagem de dados a gente tem um levantamento quantitativo inédito na América Latina realizado em julho de 2022 numa parceria da Unesp com a USP onde se considerou se chegou à conclusão de que o percentual de brasileiros adultos que se declaram assexuais lésbicas gays bissexuais e transgêneros é de 12% no Brasil ou seja cerca de 19 milhões de pessoas a gente tem também uma pesquisa chamada Orgulho de 2022 divulgada pelo Datafolha mostrando que 9,3% da população brasileira é formada por pessoas LGBTQAPN+. então a gente vai identificando que até a gente tem falado no movimento LGBTQAPN+, não mais em comunidade mas em população o que demonstra uma necessidade ainda maior de construção de política pública de garantir direitos para a gente eu estou trazendo esses dados pessoal talvez aqui para a mesa sejam dados já conhecidos mas eu acho que como se trata de uma audiência pública é importante a gente apresentar tem um dado inclusive que eu estou cansado de falar sobre ele em todos os lugares que eu sou convidado o Brasil vai liderando o ranking de país que mata mais pessoas LGBTQAPN+, no mundo tem quanto tempo que a gente está escutando isso tem um dossiê do Observatório de Mortes e Violências LGBTQIA+, do Brasil que revela que em 2023 230 mortes aconteceram de forma violenta no país em relação à população LGBTQAPN+. O Brasil continua sendo em 2023 esse campeão 257 mortes violentas documentadas lembrando que quem faz esse tipo de pesquisa prioritariamente é o GGB que é o grupo gay da Bahia então a gente demanda precisa da iniciativa dos movimentos sociais das universidades para fazer esse levantamento porque a gente não tem levantamentos oficiais do governo sobre isso e aí a gente tem também um outro dado que eu acho que é importante trazer que é de acordo com a rede nacional de pessoas trans do Brasil e da ABGLT que é a Associação Brasileira de Lésbicas Gays Bissexuais Travestis Transsexuais Intersexos a taxa de evasão escolar entre pessoas trans e travestis é de 82% 73% dos jovens LGBTs já sofreram algum tipo de agressão na escola a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais que é a ANTRA revelou outros dados também em 2022 cerca de 70% das pessoas trans e travestis não concluíram o ensino médio e no Brasil em 2023 estima-se que apenas 15 mulheres trans e travestis eram doutoras no nosso país então urge educação em direitos humanos em defesa de um direito básico para a nossa população que é o direito de viver um país que faz campanha constante contra o projeto de descriminalização do aborto que se diz tão provida é o país que mais nos mata o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA e a PNM no mundo até porque nós não fomos e ainda não somos em alguns setores da sociedade considerados humanos nós sabemos que a homossexualidade foi uma construção uma invenção o termo do século XIX a Guacila Lopes Lourdes traz isso nos seus artigos e que o dispositivo da sexualidade foi criado para poder controlar para poder exercer poder o Foucault falou disso muito bem na história da sexualidade só em 1990 a homossexualidade esse era o termo da época foi retirada da lista de doenças mentais do Código Internacional de Doenças CID e só em maio de 2019 foi retirada da classificação a transexualidade como transtorno mental embora a transexualidade ainda está categorizada como incogruência de gênero então direitos humanos para isso nós precisamos em primeiro lugar sermos considerados humanos é princípio básico então para essa construção eu trago alguns outros exemplos e dados aqui de iniciativas por exemplo eu estou lá no comitê técnico de saúde integral LGBT do estado de Minas Gerais e ele implementou uma política estadual de saúde integral LGBT em 2020 então o governo de Minas disponibilizou em 2022 cerca de 25 milhões de reais para implementação dessa política em todo o território de Minas então foram definidas as normas de adesão execução acompanhamento e avaliação bom nosso estado tem 853 municípios 13 municípios não aderiram ao projeto da secretaria de saúde do estado porque neste momento era opcional a adesão e aí eu acho que aqui é que entra uma das questões mais sintomáticas dos 13 municípios alguns justificaram a não participação porque disseram que não tem população LGBT nas suas cidades então a gente volta numa questão de princípio básico que é sermos reconhecidas reconhecidos reconhecidos como seres humanos é um princípio básico de sermos contados e contadas porque senão a gente não existe não é? bom daí eu já faço uma primeira proposta que é a gente pensar no mapeamento da população LGBTQIA PN+, no estado de Minas Gerais com mais efetividade levando sobretudo em consideração o interior do nosso estado e aí eu trago o propósito de trabalho e me coloco para poder ajudar porque recentemente eu me tornei secretário nacional da BGLT responsável pela região sudeste do Brasil então eu me coloco à disposição como secretário da BGLT coloco o coletivo Somos Gerais e Divinópolis também como parceiro nessa construção e a gente sabe é uma discussão que está aí a todo momento também sobre a importância da discussão de gênero e diversidade sexual nos currículos escolares contra essa ideia construída de ideologia de gênero como se houvesse essa proposta a partir do desejo da discussão de gênero e sexualidade nas escolas então a gente sabe da importância da capacitação dos professores e professoras e é curioso porque quando a gente é convidado para poder dar formação os comitês de equidade tem nos convidado no estado de Minas Gerais alguns para poder dar formação e as perguntas iniciais são como é que eu trato como é que eu chamo uma pessoa trans e uma pessoa travesti é questão básica então reforço estamos aqui em uma audiência pública para falar sobre direitos humanos é um direito humano básico número um ser reconhecido e reconhecida a partir da sua identidade de gênero ter a sua orientação sexual respeitada e ter o seu nome inclusive respeitado que é uma questão que nós ainda precisamos lutar em pleno 2024 para que seja um direito garantido trago aqui alguns exemplos exitosos e aí o que eu estou querendo trazer aqui também além de pesquisador é como que o movimento social como que o movimento LGBTQIAB é um parceiro e pode se tornar ainda mais parceiro na educação e direitos humanos por exemplo nós temos um grande centro de luta aqui em Belo Horizonte que é o CELOS o centro de luta pela livre orientação e identidade de gênero de Minas Gerais o CELOS tem dois projetos muito interessantes em curso um se chama Gira que tem uma proposta de girar todo o estado de Minas Gerais mobilizando fortalecendo e automaticamente a educação e direitos humanos acontece nesses eventos que o CELOS faz o CELOS também tem essa atuação que é o CELOS sem contorno que é essa proposta de extrapolar o contorno na região da zona sul de Belo Horizonte estar nas periferias que também leva essa educação e direitos humanos para esses espaços então o movimento social e os coletivos eles são uma estratégia de debate sobre direitos humanos que eu acredito que vem se fortalecendo cada vez mais para falar por exemplo do interior de Minas Gerais a gente tem lá na nossa região o coletivo Somos Gerais o coletivo Rolezim que é um coletivo de mulheres lésbicas transexuais e bissexuais o coletivo trans de Vinópolis a proposta de construção de um conselho municipal do direito da população LGBT que é a PN+. da cidade que está em curso a discussão a construção das conferências municipais que estão caminhando para acontecer rodas de conversa tem cidades no entorno como Cláudio Parade Minas São João del Rey construindo também e também debatendo essas questões então eu trago para a Assembleia essa proposta de uma aproximação cada vez mais forte com o movimento social porque assim a gente consegue atingir essas capilaridades no sentido no sentido de que a gente pensa a educação em direitos humanos a partir de uma formalidade talvez como a educação nas escolas nas universidades mas que os movimentos sociais também se tornem cada vez mais parceiros para a gente poder fazer essa construção reforço a minha disposição como pesquisador como secretário da BGLT e vamos construir nesse sentido porque esse direito a viver esse direito a estar aqui esse direito para poder falar esse direito da população de BGLT que é a PN+, participar dos espaços talvez para as pessoas hétero e cis isso seja uma questão tão construída já ou já tão garantida mas para a nossa população ainda é um processo de construção de direito humano obrigado nós que te agradecemos pela presença pela participação e pelo debate fundamental muito obrigada nós vamos ouvir agora gente o José Heleno Ferreira que é professor da rede municipal de ensino e presidente do Conselho Municipal de Educação de Divinópolis agradeço a presença do senhor aqui nós já estamos aqui na resistência ultrapassamos o horário do almoço daqui a pouco nós estamos na janta mas é a importância dessa audiência mais uma vez eu peço desculpas porque os horários ficaram comprometidos em função de votação em plenário mas passa a palavra para o senhor que trazer sua contribuição ao debate boa tarde boa tarde boa tarde a todos eu quero agradecer a cada uma cada uma que está aqui presente nesta audiência que está acompanhando essa audiência pela TV Assembleia ou por outro canal e agradecer também a deputada Beatriz Sergueira por receber a rede brasileira de educação em direitos humanos Sessão Minas Gerais para esta audiência eu gostaria de corroborar aqui aquilo que foi dito já por companheiros e companheiras durante esta audiência que foram questões já muito importantes e fazer um esforço de não me repetir diante de tantas questões que já foram ditas que são aí essenciais mas tem uma questão que eu gostaria de frisar que o professor Clodoaldo disse que é fundamental quando ele sinaliza algo que diz respeito a cada um e a cada uma de nós que é o fato de que o ser humano é aquele que não é enquanto filho de peixe peixinho é nós somos justamente aqueles e aquelas que não somos ao nascer e é isso que torna possível o processo de educação é isso que torna possível a educação essa fragilidade essa força do ser humano de não estar pronto de seres exatamente aquilo que não é é que torna possível e necessário o processo educativo e o processo também de educação em direitos humanos isso é fundamental e é muito importante que nós pensemos a partir disso eu sou professor trabalho na educação básica e trabalho com adolescentes periféricos há mais de três décadas em sala de aula como professor professor de ciências humanas na rede pública municipal de ensino de Divinópolis pelo menos nos últimos anos na rede pública municipal de ensino de Divinópolis e ao pensar a questão da educação e direitos humanos eu penso que é fundamental partirmos de alguns princípios primeiro nós não estamos falando de um processo de ensino nós estamos falando não estamos falando de instrução estamos falando de um processo de educação que é permanente não é possível alguém se formar em educação em direitos humanos é um processo que é permanente assim porque é permanente também o debate e a defesa dos direitos humanos inclusive porque os direitos humanos eles estarão sempre sendo construídos e reconstruídos por cada um cada uma de nós justamente porque à medida que nós conquistamos um direito outros direitos passam também a ser exigidos é este o processo aliás a essência dos direitos humanos é justamente a questão de percebermos que temos direito a ter direitos então à medida que nós vamos conquistando algum direito outros direitos vão sendo necessários e pensar a questão da educação de direitos humanos é pensar também num processo de mudança cultural e de enfrentamento de uma herança cultural nós temos uma herança cultural que é marcada pelo racismo pela misoginia pela homotranslesbofobia ou seja todo esse processo tem que ser tem que ser enfrentado por nós quando nós pensamos na educação em direitos humanos e esse processo de educação em direitos humanos pode propiciar o desenvolvimento de sentimentos e de atitudes de cooperação e de solidariedade ou seja pode fazer com que nós nos percebamos como sujeitos como sujeitas embora o termo sujeita seja um termo complexo de usar não estou usando aqui como sujeitamento mas justamente como sujeitos e sujeitas de deveres e de direitos esse é o grande desafio do processo educativo e aí nesse sentido a educação em direitos humanos é um movimento é um caminho para a construção de uma sociedade livre de uma sociedade igualitária de uma sociedade digna de uma sociedade justa e o desafio que eu que nós nos colocamos e que eu me coloco aqui nesse sentido hoje é de pensar isso a partir da realidade da escola pública enquanto um professor que está diretamente na sala de aula com adolescentes meninos e meninas de 12, 13, 14 anos e convivendo com esses meninos e meninas na sala de aula é preciso primeiro dizer o óbvio a escola não é uma ilha a escola ela está dialeticamente articulada com a dinâmica social então a escola ela não é uma ilha ela está articulada com essa dinâmica social e uma vez que a escola não é uma ilha ela está sendo atravessada nesse momento que nós vivemos pelo ultraconservadorismo nos costumes e isso a gente tem que ressaltar hoje a escola está sendo atravessada o tempo todo por esse ultraconservadorismo nos costumes e aí está sendo atravessada por aquilo que há de pior na nossa herança cultural que é a questão do racismo que é a questão da misoginia como eu já disse da homo-lesbo-transfobia do ódio e da violência também como mediação das relações sociais nesse sentido é importante nós pensarmos para depois inclusive discutirmos a importância da questão da educação dos direitos humanos nos ataques que vem sendo feitos às escolas às escolas e aos profissionais e às profissionais docentes e por que que vem sendo feitos esses ataques tanto às escolas quanto aos profissionais e às profissionais docentes porque isto é um projeto de poder é um projeto de poder que vê na escola justamente um espaço que precisa ser atacado porque uma das pautas desse fascismo daqueles que hoje defendem esse projeto de poder é por exemplo a questão da apologia às armas enquanto a escola é o lugar pelo menos em tese do diálogo e da construção de consensos uma das pautas desse fascismo é também a questão do ódio da violência como mediação das relações sociais enquanto a escola seria o espaço e tempo de acolhimento e de cuidado enquanto os fascistas defendem enquanto pauta o negacionismo científico e o obscurantismo a escola seria o espaço de ensinar e aprender ciências filosofia e artes a misoginia é uma das pautas fascistas enquanto a escola é um espaço de atuação preponderentemente feminino nós temos em todos os níveis da educação básica uma maioria de mulheres trabalhando em sala de aula e assim nós poderíamos citar diversos outros pontos desta desta pauta neofascista que nós precisamos enfrentar enquanto educadores enquanto educadores e do porquê que a escola vem sendo o objeto desses ataques mas para além dessa questão que vem de fora da escola ou de fora do espaço educacional mais especificamente há um outro ataque também à educação e esse aí do ponto de vista já interno do ponto de vista das políticas educacionais que é justamente a questão do pragmatismo e do tecnicismo da educação e essa questão ela é muito importante e tão importante quanto esses outros ataques que a educação enfrenta que é justamente e isso nos últimos anos isso vem se fortalecendo muito por exemplo com a aprovação de uma base nacional comum curricular com a questão de vários outros projetos educacionais que atravessam as escolas públicas que atravessam a educação básica em todos os níveis que é uma questão da educação para o mercado que é uma questão de uma educação que se baseia na questão dos resultados e de uma burocracia cada vez maior na questão da educação básica hoje se nós formos conversar com qualquer professor professora da educação básica seja na rede seja na rede pública estadual nas redes públicas municipais e também no setor privado nós vamos perceber que uma das grandes dificuldades que esses professores e professoras encontram hoje é justamente essa questão da burocracia que acontece também como um projeto de poder a burocracia ela tem como um dos objetivos justamente minar a nossa energia para a criação de outras atividades e a criação de propostas pedagógicas que possam enfrentar todos os problemas que nós vivemos e para além da burocracia uma educação que é pensada a partir de um projeto de poder e de um projeto para o mercado ou seja uma base nacional comum curricular que busca colocar para todas as escolas da periferia aos centros urbanos ou seja em todo o estado de Minas Gerais ou de todo o país uma mesma forma de pensar uma mesma forma de ensinar ou seja que promove no fim das contas o pensamento único essa é uma questão fundamental e aí é importante a gente perceber que a educação e direitos humanos ela não cabe dentro dessa lógica porque é uma educação que não dá resultados que não é possível ser medida em resultados assim como nós queremos medir hoje a educação com todos os ranqueamentos possíveis que aí estão colocados e tal a educação e direitos humanos não sucumbe a essa lógica ela não passa por essa lógica e aí há uma grande dificuldade e um grande desafio para que professores e professoras possam enfrentar esta situação que está colocada hoje como critérios inclusive de avaliação do próprio exercício da docência quando ele e ela professor ou professora trabalha na perspectiva da educação em direitos humanos para além disso é importante dizer que a sala de aula está atravessada o tempo todo por todas essas questões que nós todos e todas já dissemos aqui hoje a sala de aula ela está atravessada pelas questões relacionadas à misoginia ao racismo a translesbofobia e assim por diante porque a sala de aula é esse espaço do diálogo no qual professores e professoras devem precisam aprender a lidar com essa diversidade valorizando essa diversidade mas também criando possibilidades de diálogo para essa diversidade bom a partir de todas essas questões eu quero pontuar algumas questões e de olho aqui no tempo no tempo que está estabelecido por mim e já também no tempo que nós estamos já nessa tarde algumas questões que acredito ser importante que nós devemos elencar para dar continuidade a esse debate primeiro é importante nós pensarmos aqui e eu quero pontuar quatro questões fundamentais primeiro a questão de que nós precisamos construir políticas públicas que façam com que a escola esteja atuando em rede de fato com todas as outras secretarias nos espaços no âmbito dos municípios não é possível mais nós pensarmos a escola sem considerar a questão por exemplo da saúde do esporte do lazer da cultura todas essas secretarias e é preciso que os municípios e que também o estado de Minas Gerais pensem a educação a partir disso nós vamos nós estaremos elaborando muito em breve os planos decenais educacionais dos municípios e os planos decenais também do estado de Minas Gerais é um momento muito importante para que a gente avance no sentido de construção de políticas públicas que de fato pense a questão da educação em rede não é possível nós negarmos que a educação que a escola a unidade escolar precisa estar conectada com todos esses outros dispositivos públicos para que a gente possa aí pensar a educação isto é fundamental é importante por exemplo nós também fiscalizarmos e construirmos políticas públicas construirmos garantias de que por exemplo a lei 13.395 que garante a questão do serviço de psicólogos e psicólogas e de assistência social nas escolas seja de fato cumprida essa é uma questão quando eu falo ser de fato cumprida porque nós temos na rede estadual nós temos nas redes municipais já essa questão sendo trabalhada mas nós sabemos a precariedade desse processo que nós temos vivido tanto na rede estadual de ensino de Minas Gerais quanto nas redes municipais então é preciso que nós façamos essa discussão é preciso que essa assembleia discuta inclusive essa questão para que a gente possa avançar nesse sentido terceiro e não menos importante nós temos um número muito grande de professoras e professores sendo atacadas e atacados isto nós temos vivido e todos os professores e professoras que estão aí na escola hoje com certeza conhecem professores e professoras que foram atacados de alguma forma seja pelo poder público muitas vezes seja por grupos da comunidade e professores e professoras que estão sendo ameaçados e ameaçadas às vezes ameaçados de morte às vezes outros tipos de ameaça ou seja são a violência contra professores e professoras que estão nas escolas e que buscam fazer e que buscam atuar para que a escola seja o espaço onde a diversidade realmente tem o seu lugar tem sido atacado nós precisamos criar espaços de construir mesmo espaços que busquem reunir esses professores e professoras no sentido tanto de acolher essas pessoas quanto no sentido de pensar com eles e com elas estratégias de enfrentamento a esses ataques porque não é possível que essas pessoas continuem isoladas continuem sendo atacadas isoladamente inclusive porque isso pode levar inclusive a desistência dessa luta então nós precisamos fazer isso e precisamos pensar isso urgentemente por fim eu quero chamar atenção para o fato de que retomando o que o professor Clodoaldo disse a respeito da educação na adolescência e da educação para a cidadania nós precisamos pensar a educação para a cidadania como um direito e inclusive o direito à cidade e aí quando nós pensamos a educação de meninos e meninas na adolescência nós precisamos pensar a questão da mobilidade urbana e da escola a escola precisa estar integrada à cidade e os meninos e meninas que estão sendo educados e educadas no ensino fundamental no ensino médio precisam transitar pela cidade logicamente através de projetos educativos essa questão precisa ser pensada e eu acredito que agora quando estaremos elaborando os planos decenais de educação seja um momento importante ou propício para essa discussão bom é isso tentando muito rapidamente dizer aqui de pontos que são importantes para que a gente esteja enfrentando nos próximos anos e agradecendo aqui mais uma vez a cada um e cada uma que aqui está presente nós que agradecemos a presença e o importante debate pessoal na sequência agora vamos testar de novo se a gente conseguiu resolver o problema técnico do nosso convidado que está virtualmente conosco Luiz Carlos Sena que é diretor do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim assessor da Secretaria Municipal de Educação de Contagem se nos escuta se tem condição de trazer sua contribuição ao debate eu acho que permanecemos com o problema então nós vamos para a nossa última participação estamos finalizando os trabalhos e Aline Vaz que é professora da nossa querida Universidade do Estado de Minas Gerais UENG e vice-coordenadora da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos te passo a palavra então Aline para trazer sua contribuição um debate e você fechará as discussões aqui obrigada com a palavra boa tarde para todas para todos para todes é uma alegria estar aqui eu queria agradecer a deputada Beatriz Serqueira por essa oportunidade em nome da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos Coordenação Minas Gerais em nome em nome de todos de todos filiados filiadas filiades dizer também que essa audiência pública foi construída coletivamente queria agradecer a presença e a ajuda e assim nas ideias nas ideias nas ações do professor Luciano Mendes Faria Filho que está aqui presente que foi muito importante para esse momento acontecer e por toda essa equipe maravilhosa que veio trazer à baila esse debate tão importante queria dizer que nós da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos estamos nas redes sociais temos Instagram temos Facebook então conheça nos siga construímos agora pela ajuda do Guilherme que também está com a gente tão firme que é também da rede o Youtube da aqui da Rede Brasileira da Coordenação de Minas Gerais de Educação e Direitos Humanos e dizer também que nós temos um site que é da Rede Nacional que por meio dele você pode se filiar você pode se associar é feito de forma gratuita você entra no site da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos é só colocar aí no Google que você vai achar rapidinho e você pode então propor essa filiação e juntar-se a nós aqui nós tivemos um debate da importância das temáticas relativas aos direitos humanos na perspectiva educacional e você que é pesquisador da área professor mesmo que você enfim que esteja na educação o José Leandro trouxe uma questão tão fundamental esse debate em relação aos direitos humanos é um debate fundamental para se pensar a educação nesse país então você que é professor que é professora junte-se a nós com ideias com ações para que a gente possa se avolumar e ter mais força para pensar nas políticas públicas na realidade do professor e nessas temáticas que são tão fundamentais e que trazem as discussões e que estão aí nas salas de aulas todos os dias e pensar que a educação e direitos humanos ela não é só no âmbito escolar mas ela também é no âmbito educativo como num todo então é na escola mas é na praça são nos vários lugares sociais nas práticas educativas que nós temos que pensar principalmente tomando como baliza que nós estamos vivendo tempos de aumento da extrema direita no mundo e a educação de direitos humanos ela não pode ser desprovida de um olhar político porque a política está em todos os lugares a política não é só a política institucional partidária mas ela é a política também que congrega a ação humana a condição humana como diz Hannah Arendt nesse sentido nós temos na última década um aumento da extrema direita no mundo que tem sido muito desafiador e tem vamos dizer assim atacado fortemente a democracia a liberdade de expressão e os direitos humanos de forma geral os direitos humanos que vão discorrer sobre os direitos da pessoa humana tem sido violentados e atacados por um discurso conservador não somente de conservar mas de destruir vários avanços sociais dos quais nós tínhamos já conquistado seja nos direitos civis seja nos direitos políticos e seja nos direitos sociais então esse avanço da extrema direita infelizmente também chegou ao Brasil nós tivemos uma experiência pregressa do ex-presidente Jair Bolsonaro que foi de realmente desestruturação e de disseminação de inverdades em relação ao que significa direitos humanos ao que significa os direitos das pessoas aqui que foram colocadas tão brilhantemente pelos nossos colegas e pelas nossas colegas que são diuturnamente atacados e enfim e tem os seus direitos reduzidos então nesse contexto político nós precisamos pensar nas políticas públicas e em pessoas que de fato venham a desconstruir inúmeras fake news em verdades de direitos humanos nós escutamos várias vezes na rua enfim que direitos humanos é direito dos manos e não é isso que direitos humanos são direitos para privilegiados e não é isso é pelo contrário são as pessoas que estão à margem da sociedade as pessoas outsiders que não têm direitos enfim e que estão em sofrimento então uma das coisas que a extrema direita faz é forjar um conceito sobre direitos humanos que é irreal que não corresponde ao que de fato são os direitos humanos então todo esse cenário ele precisa de ser pensado problematizado por nós e nós devemos trazer nós que somos professores professoras e que estamos na educação e não somente nós mas que estamos nos vários setores sociais precisamos de problematizar o que que é que são os direitos humanos para que servem quais e esse nesse contexto de tantos ataques então a dimensão política minha fala vem muito nisso a dimensão política ela está intrinsecamente vinculada à questão dos direitos humanos desse modo então é pensar nas políticas públicas é pensar nos representantes e nos conceitos que esses representantes têm em relação ao que significa os direitos humanos portanto é imperioso pensar que nas eleições que vão vir e nas outras é preciso que a gente problematize questione os nossos representantes que vão nos representar nesta sociedade do que que eles pensam sobre os direitos humanos e também fazer com que eles tenham e elas tenham um compromisso em defender os direitos humanos de forma séria de forma real e de forma respeitosa como é o nosso debate e a nossa proposta desse modo eu agradeço a todos todas e todos e nos colocamos aqui então para o diálogo junto com o grupo nós que agradecemos na verdade eu quero agradecer a rede e a todas as pessoas que tornaram possível essa audiência foi uma grande audiência uma grande e necessária audiência e fico muito honrada dessa audiência acontecer no lugar que ela deve acontecer quando nós estamos falando de educação em direitos humanos nós conseguimos sintetizar gente alguns encaminhamentos porque acho que é importante a partir de contribuições tão essenciais que nós pensemos no âmbito da assembleia e da comissão de educação ciência e tecnologia o que fazer então acho que esse é um pouco esse momento do que fazer a partir de todo o debate trazido durante o período aqui nós estamos aqui um pouco mais de três horas de discussões em audiência então nós conseguimos sintetizar aqui sete encaminhamentos que podem ser evidentes que são para eles se efetivarem eles precisam de uma construção coletiva e é exatamente o que nós estamos nos comprometendo a fazer o primeiro encaminhamento é a questão da criação eu estou chamando de grupo de trabalho que é uma experiência que a gente tem tido a partir de audiência ou de debate público a sequência daquilo que precisa ser construído no âmbito do legislativo então a criação de um grupo de trabalho para elaborar um protocolo para a rede estadual de Minas Gerais visando o cumprimento da lei federal 14.540 de 2023 é a lei que institui o programa de prevenção e enfrentamento ao acerto sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual no âmbito da administração pública então esse seria um primeiro encaminhamento um segundo encaminhamento é a criação reativação do conselho estadual de educação em direitos humanos em Minas Gerais que já foi criado tem o decreto 47.305 de 2017 e que depois foi revogado por um decreto em 2023 um terceiro encaminhamento sobre o plano estadual de educação em direitos humanos eu acho que esse plano estadual ele se encaixaria também numa elaboração através de um GT não necessariamente de toda a elaboração mas do como fazer como envolver instituições no âmbito da assembleia nós podemos realizar atividades institucionais que promovam a discussão para essa elaboração um quarto encaminhamento é a disputa de orçamento que é a que eu sempre tenho destacado com os grupos sociais movimentos sociais populares e sindicais com quem eu me relaciono e faço representatividade a necessidade que a gente tem que disputar orçamento geralmente os governos nos colocam para disputar as despesas onde vai ser cortado o que vai ser reduzido para que isso caiba ali nós precisamos disputar orçamento nossa próxima etapa para isso é a peça orçamentária que será encaminhada à assembleia até 30 de setembro e votada até o final do ano aqui na assembleia legislativa então tão logo a peça orçamentária seja protocolada pelo governo do estado então nós vamos com vocês construir essa atuação agora primeiro era no orçamento e a partir do orçamento e da experiência que nós acumularmos a gente passa a construir por exemplo para as próximas diretrizes orçamentárias também que sempre chegam à assembleia no primeiro semestre diretrizes de orçamento no primeiro semestre e o orçamento no segundo semestre o próximo encaminhamento é a questão da inclusão da temática direitos humanos em toda a educação básica e acho que com o próximo encaminhamento sobre o fortalecimento da formação continuada de professores da rede estadual de educação em direitos humanos então acho que são dois aspectos que são essenciais no diálogo com a secretaria de estado da educação então acho que nós poderíamos promover um debate via audiência específico sobre essas questões aí a secretaria trazendo o que tem feito e a sociedade apontando o que precisa ser feito acho que aí a gente consegue uma boa interlocução e o cumprimento da lei federal 13.935 de 2019 que trata da psicologia e serviço social no âmbito da rede pública da educação básica essa questão já é objeto sistemático de atuação da comissão de cobrança mas fica também como um encaminhamento desta audiência eu pergunto aos convidados e convidadas que sobreviveram até as 3 horas da tarde eles estão aqui desde as 9h30 da manhã gente por isso que eu estou fazendo essa observação sobreviveram até as 15 horas de forma direta imagino que a gente vai almoçar na sequência ou seja lá o que for que a gente vai comer mas eu pergunto aos convidados e convidadas se esses encaminhamentos iniciais eles dão conta minimamente de apontamentos para dar continuidade a partir do debate realizado durante essa audiência tudo bem? é isso? então eu acho que a nossa primeira tarefa eu vou propor uma data para que eu vou ter como referência o Luciano se vocês me permitirem que foi um articulador importante para essa audiência para nós agendarmos então a primeira reunião do GT nós estamos propondo e já assumindo o compromisso para que nós possamos fazer as demandas que precisam dessa elaboração a gente faz uma primeira reunião desse GT que a gente pode fazê-la de forma híbrida presencial e remota de modo a possibilitar a participação das pessoas sem que elas tenham que fazer grandes deslocamentos tudo bem? então eu vou propor só uma questão sim eu penso que para além eu não sei se essa questão ela ela estaria incluída entre os encaminhamentos propostos mas essa questão de de organizar de articular professoras e professores que tem sido tem sofrido ataques de forma geral eu penso que a gente precisa pensar nisso também eu não sei se isso se é como que nós pensaríamos o encaminhamento em relação a isso mas porque o número de professores e professores que tem sido atacadas e atacados tem sido muito grande no estado de Minas Gerais nas cidades nas redes públicas e também no setor privado na cidade onde eu estou por exemplo de Vinópolis esse número tem sido muito grande tem sido absurdo e inclusive muitas pessoas não se dispõem inclusive a fazer a denúncia mas de alguma forma nós precisamos pensar uma uma forma de de apoio de articulação e de apoio a essas pessoas que vem sofrendo esses ataques eu estou dizendo aqui no lugar de quem já buscou construir isso com algumas pessoas e tem encontrado dificuldades para buscar mas talvez a comissão de educação possa inclusive contribuir na forma de pensar isso mas eu não saberia dizer o como também eu acho eu também estou pensando no como mas eu acho que talvez a gente como a gente vai ter uma uma próxima encontro coletivo dos que estão aqui de todos que forem se somar dentro dessa temática a gente pode fazer um debate inicial no GT também no âmbito do nosso mandato nós temos feito isso desde 2019 então nós temos feito primeiro um processo de acolhimento dessas pessoas porque a violência ela é brutal situações de perseguição de exposição e a exposição às vezes ela é potencializada por políticos que fazem da violência e da perseguição uma forma de fazer política o que aumenta a violência contra essa professora contra esse professor então nós temos feito então primeiro a acolhida em que pese nem todas as situações de violência chegam até o nosso mandato mas eu vou aproveitar inclusive a oportunidade desse debate que o senhor trouxe para dizer que nós temos feito isso primeiro a acolhida segundo as orientações para todas as medidas no âmbito do registro porque esses ataques eles configuram crimes muitas às vezes vários crimes são cometidos contra essa professora então nós temos feito esse processo a acolhida a orientação muitas vezes a elaboração de documentos são feitos pelo nosso mandato e eventualmente eventualmente não tem sido uma regra a denúncia a órgãos competentes para apuração porque aí você tem também no caso por exemplo do Ministério Público a responsabilidade da proteção da liberdade de cátedra da proteção à profissão docente que é inclusive um dos pilares desses ataques e conseguimos recentemente um posicionamento do Ministério Público de Minas Gerais no caso de uma professora que foi agredida exposta em um município do norte de Minas Montes Claros Montes Claros nós conseguimos um posicionamento muito importante do Ministério Público em relação a isso além do âmbito da comissão nós aprovarmos proposições sobre isso de solicitação de responsabilização e de solidariedade porque também é um posicionamento importante ao lado da professora e do professor agredido mas nós temos feito isso então tem já um volume de demandas encaminhadas aos órgãos competentes de acordo com a situação da violência que é praticada e temos mais recentemente colhido um retorno importante que foi atuamos junto por exemplo a superintendência e o jornal de ensino eu estou falando do caso do Estado atuamos junto à Secretaria de Estado de Educação e vamos protegendo em todas as situações que nós temos acompanhado então vou aproveitar a oportunidade para dizer desse trabalho que ele é feito que ele é sistemático nosso na medida em que temos a informação ou que somos procurados ou que alguém nos encaminha alguma situação de violência contra uma professora um professor um profissional de educação nós temos tomado todas essas medidas porque elas são várias não é uma ação só é um procedimento que ele tem aí uma duração relativamente não é de curta duração mas eu acho que quando nós nos reunirmos nós possamos pensar novas ações porque é importante que a gente consolide isso porque a professora quando é agredida é perseguida é exposta e muitas vezes ela é que tem que provar a inversão ela é também assustadora nós temos atuado mas acho que pensar isso de uma forma mais sistêmica vai fortalecer essa discussão pode ser? eu aproveitei e falei um pouco é porque a gente tem feito esse trabalho sistematicamente e é necessário que seja feito mesmo posso fechar? então com esses encaminhamentos nós vamos agendar a reunião do GT com uma antecedência e torcendo para que nenhuma votação seja convocada para o mesmo momento agradecer aos nossos convidados virtuais que ficaram aí também desde as 9h30 da manhã conosco cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença de todas as pessoas convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradecer agradecer